Olá, boa noite! Sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais uma live com a Flores do Vale. E aí, meus amores? Vamos de live? Quem já está aí comigo, Dilson? Hã? Duas pessoas. Quem está aí? Cinco pessoas ao vivo. Boa noite! Fátima Lourença, boa noite! Boa noite, Fátima! Fátima Lourença, boa noite! Baixa um pouquinho. E aí, gente, vamos compartilhar a live para o pessoal chegar. Dez pessoas comigo. Vamos lá. Magali Alves, boa noite, professora lindona. Boa noite, meu amor. Graciel Barbosa, boa noite, professora. Oi, Gracie. Boa noite, seu Dilson. Oi, Gracie, boa noite. Pois, abençoe sempre. Boa noite, Gracie. Alessia Quirino, boa noite. Ela fala de Lager, do Pernambuco. Boa noite. Lícia Siqueira, boa noite, professora. Acho lindos seus trabalhos. Parabéns. Obrigada, meu amor. Rejane Deiró, boa noite, meus amores. Boa noite, casal abençoado. Oi, Rejane. Você sumiu. Hoje eu passei o dia lembrando de você, viu? Porque você vai ficar bem Rejane. Professora Rosa Ribeiro. Boa noite, professora Edilson. Já estou aqui coladinha com vocês. Oi, Rosa. Boa noite, professora Rosa. Boa noite. Lenilda Santos, boa noite. Boa noite, Lenilda. Renata Cecilé. Cecilé. Tá certo? Boa noite. Boa noite, irmã. Ana Soares, boa noite, professora linda. Boa noite, meu amor. Angela Maria, boa noite. Ela fala de pesqueira. Boa noite, pesqueira, cidade do castelo. Lúcia Cavocante, oi. Boa noite, professora. Boa noite. Janete Nascimento, boa noite, professora. Boa noite. Rejane Deiró, estava sem energia, pró. Choveu muito aqui. Verci Rossali, boa noite, casal abençoado. Boa noite. Aqui também foi muita chuva, viu? Eu estava com medo. Estava não, ainda estou com medo da internet caída e faltar energia. Menino, tá um negócio, viu? Betinha Gabriel, boa noite, Janete. Que Deus abençoe vocês. Amém. Deus está meio cinzento lá para trás. Alessandra Santos, boa noite a todos. Cheguei, homem sombra. Boa noite, Alessandra. Boa noite, Alessandra. Ela disse que vai compartilhar, já volto. Janete Nascimento. Vamos compartilhar, compartilhem. Janete Nascimento, ela fala de Salvador, Bahia. Joelma Maria, boa noite, cheguei. Oi, Janete. Seja bem-vinda. Joelma, seja bem-vinda. Boa noite. É Zeny. É Zeny. Cadê? Perdi aqui. Vitório. É Zeny Vitório. Boa noite, família maravilhosa. Boa noite, meu amor. Maria Selma. Boa noite, professora Janete. Deus abençoe esse casal maravilhoso. Amém, meu amor. Jéssica Souza, boa noite. Lery Alves. Boa noite, professora. Sou de Cachoeira, Bahia. Seja bem-vinda, meu amor. Ivanete Ribeiro, boa noite. Anne Correia, boa noite, Anne. Tá sumida? Elisa Miranda, boa noite. Luciana Soares, boa noite. Lede Amoura, boa noite. Cláudia Santana, boa noite. Carmen Rayane, assumida. Boa noite, casal mais lindo do mundo, que amo muito. Boa noite, Carmen. Boa noite, minha mãe. Miriam Centúrio. Boa noite, professora. Bendecida noite e buena classe. Boa noite. Boa aula, né? É isso. Boa noite, meu amor. Seja bem-vinda, Miriam. Terezinha Pires, boa noite, casal. Boa noite, meu amor. Janete Nascimento, obrigada, pró. Solange Andrade, boa noite pra família. Boa noite, meu amor. Goneril Henrique, boa noite. Gardenia, boa noite. Dianete e Deus. Dionete e Deus. Se esses corretores deixam a gente doida, né, mulher? Boa noite, Gardenia. Maria Aparecida Parra, boa noite. Leidia Moura, boa noite, Janete e Família. Flores do Vale, Deus abençoe, família. Leidia Moura de São Paulo, meu beijo. Boa noite, Leidia. Boa noite, Leidia. Carmen Rayano tá chamando o povo pra compartilhar. 51 pessoas já. Muito bem. Vamos compartilhar a live. Vanda Guerra, boa noite. Osana Souza, boa noite. Professora, boa noite, Dilson. Boa noite. Ivonete Costa, boa noite. Fernanda Fefê, boa noite. Alessida Alves, boa noite. Leuda Oliveira, boa noite. Priscila Soeiro, boa noite. Luciana Soares, já compartilhou. Obrigada, meu amor. Marlene Muniz, boa noite. Cleiane Rocha, boa noite. Casal Maravilhoso, que Deus abençoe muito. Amém, meu amor. Boa noite. Ivonete Costa, boa noite. Professora, cheguei agora do Espírito Santo. Estou no Rio de Janeiro. Que bom, meu amor. Deu tudo certo. Tânia Coé, boa noite. Vamos subir a live. Vamos, sim. 67 pessoas. Nem pegou água, não sei o que. Maria Eduarda traz um copo aí pra vovó e vai pegar uma água lá no frigobar, por favor. Lúcia Cavalcante, já estou ansiosa pra ver os arranjos de hoje. Por essa mão abençoada. Amém, meu amor. Vai ver, sim. Mari Carmen de Pina, saludos de Tampico, México. Seja bem-vinda, meu amor. Graças. Ninha Queiroz, boa noite. Sou de Salvador, Baiana. Bárbara Maria, boa noite. Jocineia, boa noite. Priscila Soeiro, boa noite. Eliane Santana, boa noite. Marilene Gonçalves de Almeida, boa noite. Wilson e Dionete, boa noite, meu amor. Jocineia, boa noite, professor e esposo. Boa noite. Boa noite. Janete Nascimento, Arthur, tá dando boa noite, pró. Boa noite, Arthur. Beijo. Boa noite, Arthurzinho. Indi Ruiz, boa noite. Priscila Soeiro, Edson Luiz, na Maranhão. Natália Lima, boa noite. Ivone Condé, boa noite, casal lindo. Boa noite, meu amor. Luciana da Silva Diogo, boa noite. Jéssica Souza, aqui, graças a Deus, tempo ótimo, sem chuvas. Aqui tá chovendo, muitos dias chovendo aqui. Que bom, porque Juazeiro, a chuva passa longe, viu? Mas esses dias, graças a Deus, tá bom. Eu gosto do tempinho chuvoso. Só não gosto que eu fico, ó, resfriada, só espirrando, gripando. Ó, é uma agonia, viu? Toninha do Bahia. Boa noite, queridos amigos. Sou de Irarabaia. Deus abençoe vocês. Amém, meu amor. Obrigada, Leidinha, por compartilhar. Anny Correa. Estou não, Dioneta. Estou participando das lives e que sou quietinha. Mas, na esperança de ganhar. Boa sorte, Anny. Anny, ela morava em Recife. E ela me disse que toda vez dizia, eu ainda vou fazer um curso presencial com essa professora. Passado um tempo, o marido dela foi transferido pra onde? Petrolina, vizinha da minha cidade. Ela disse, é dessa vez que eu faço um curso presencial. Pronto, começou e não para mais. Todo o curso presencial, ela está aqui presente. Obrigada, meu amor. Deus abençoe. Eliane Santana, de Salvador. Ana Cláudia Galando. Amei conhecer vocês. Fiquei dois anos sem acessar o Face. Aí, quando abri, você apareceu pra mim. Ai, meu amor, que bom. Qual é em mim, viu? Beijo pra ti, Ana Cláudia. Esmênia Monteiro. Cheguei minha inspiração. Que Deus te abençoe sempre. Amém, meu amor. Esmênia só me chama minha inspiração. Adoro. Marilena Gonçalves. Vamos voltar pra quebrar hoje. Vamos pra 300 pessoas hoje. Ô, glória. Deus seja louvado, meu amor. Ivone Condé já compartilhou. Maria Garcia. Olá, bendiciones. Graças, meu amor. Maria Selma. Deus abençoe a vida de cada um que está aqui. Tudo juntinho. Amém. Marinalva Abreu. Boa noite, Leonete Dilson. Boa noite, meu amor. Luzia Ferreira. Boa noite. Rita Duarte. Boa noite. E agora o Dilson vai continuar, viu? Parou aí, Rita. Eliana e Silva Santos. Boa noite, casal maravilhoso. Deus abençoe vocês. Rita Duarte já leu? Não. Rita Duarte. Boa noite. E Tânia Coé. Boa noite. A Eliana Silva Santos. Mas você leu agora. Jovenice Conceição. Boa noite. Linda. Como sempre, professora. Obrigada, meu amor. Professora Rosa Ribeiro. Saí pra compartilhar, mas já voltei. Obrigada, minha querida. Tânia Coé. Vou sair de novo pra compartilhar. Compartilha. Compartilha no Face, no Instagram, nos grupos de WhatsApp, vizinhos, amigos, família. Chama todo mundo, minha gente, que hoje vai ser maravilhoso. Eu prometo, viu? E a Flores do Vale diz, ela cumpre. Carmen e a Eliana, e vamos compartilhar nos grupos. Luciana, da Silva, Diogo. Boa noite, meu casal maravilhoso. Boa noite. Boa noite, meu amor. Lidia Moura, vamos subir a live, meu povo. Luciana da Silva, o que temos pra hoje? Vou mostrar agora. Maria Dias, boa noite, professora. Boa noite. Marilene Gonçalves, vamos compartilhar o que hoje promete. Olha só. Giraçóis e copos de leite. Olha só, que coisa linda. Lindos? Gostaram? E mais essas folhas pra enchimento. Vou fazer dois ananjos, viu? Vou fazer dois ananjos, em dois vasos diferentes. Olha só. Perfeitos. Josemaria, boa noite, casal. É Josia Boatão. Seja bem-vinda, Josi. Alessandra Santos, foi compartilhar, já voltou. Dariana Vitor, boa noite, professora. Boa noite, meu amor. Maria Aparecida Freitas, boa noite. Maria Calil, boa noite, família Flores do Vale. Boa noite, minha querida. Nádia Guarani, boa noite. Boa noite. E Valkyria Dias, boa noite. Boa noite. Gente, vamos... Vamos... Ler o salmo. Pra começar logo a live. Porque como eu mudei o horário pra oito horas, tô fazendo um teste, viu? Se hoje, às oito horas, for um horário bom para mim e para todos vocês, muita gente entrou me mandando mensagem que esse horário estaria ótimo, que sete horas muita gente não pode assistir porque tá pra oculto, né? Pra igreja, alguma coisa assim. Aí eu, estudando isso, eu digo, não, vou mudar pra oito horas pra ver se chega mais gente, né? E é só um teste. Não é definitivo, é um teste. Se hoje for bom, aí vai continuar. Às oito horas, às vinte horas. Tá certo? Vamos ler hoje o salmo 91. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor, Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza. O meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sobre as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que é devasta ao meio-dia. Mil cairão ao seu lado, dez mil à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordens ao seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente, porque ele me ama. Eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra, vida longa, eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Então, esse foi o Salmo que eu trouxe para vocês hoje, o Salmo 91, é um Salmo forte, um Salmo que te livra de tudo que é ruim, que lhe protege, que lhe abençoa. Então, começa o dia orando e termina o dia só agradecendo a Deus por estar vivo, por estar com saúde, por estar de bem com a vida, né? E se está agoniada, com ansiedade, né? Em alguma coisa, se alguma coisa não deu certo para você, entrega nas mãos do Senhor e o mais Ele fará. Então, se está desanimada, fica não, boba. Viva Flores do Vale, aqui você tem alegria, tem descontração, tem muito amor no coração, ó. Eu e o Dilso temos muito amor no coração para com vocês. Então, vem para Flores do Vale, ó, me arrepiei. Vem para Flores do Vale, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Tira esses frisadores debaixo do colchão, mulher, e vem comigo, come em mim. É isso aí. Josefina Ramos, boa noite, canal. Hoje eu cheguei com a corda toda, hoje eu estou que estou, viu? Valei, mim. Maria Torres, boa noite, Maria Aparecida Amena, boa noite, Dionete, boa noite, Dilso, boa noite, Aparecida. Boa noite, meus amores, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais uma live com a Flores do Vale. É isso aí, alegria que não falta, amor no coração também não. Então, vem, come em mim. Lidia Moura, que privilégio morar pertinho da Dionete. Com certeza, todos nós gostaríamos de colar nessa pessoa, mão de fada, grande professora. Comprei mais frisadores com ela, já recebi. Muito obrigada. De nada, meu amor. A Laís de Castro, boa noite. Boa noite, 100 pessoas ao vivo comigo, quero mais, viu? Hoje eu quero 250, 300 pessoas nessa live. E vou contar com a ajuda de vocês, viu? Elis de Diniz, boa noite, sou de Pocinhos, Paraíba. Boa noite, meu amor. Carmen Rayane, vamos subir para 300 hoje, Nilson, aparecer. Ih, é ruim, hein? Alessandra Santos, ou Sombra, você está tirando o meu nome do sorteio para não trazer aqui em Aracaju, né? Ah, Alessandra, está rezando pouco, mulher, reza mais para ganhar. Aparecida Almena, cheguei chegando. Lília. Chegou, meu amor, seja bem-vinda. Leila Bernardi, boa noite, cheguei agora, estou na casa da minha, da minha irmã, na minha região, na minha região da Sena Energia. Eita, Danalo. Luciana Soares, ihu, que lindo, Ivone Condé, lindo, amei. Janete Nascimento, amei. Lídea Moura, lindos, como sempre. Obrigada, meus amores. Selma Maria, lindos, Dionete, você é show. Obrigada, meu amor, já coloquei essa bichera para esquentar, que hoje eu estou com a corda toda. Aparecida Almena, lindo, amei. Miriam Centurion, que beleza. Terezinha Pires, lindo demais. Elisa Miranda, amei. Carmen Rayane, Dionete, a melhor, e melhor, a mulher, se garante, no jarro, cada dia, arranjos mais lindos. Obrigada, meu amor. Josemaria, já compartilhei com minhas amigas. Vamos compartilhar, gente, vamos compartilhar. Olha, quem quiser entrar no meu grupo de WhatsApp, que ainda não fizer parte do meu grupo de WhatsApp, é só me chamar no 749-8823-4556. E eu coloco, faço muito gosto de ter você comigo no meu grupo de WhatsApp, viu? Tem o canal no YouTube, Flores do Vale Ava, tem o Instagram, Flores do Vale Oficial, essa página aqui do Facebook, também vocês comecem a me seguir, para toda vez que eu entrar em live, o Facebook avisar vocês que eu estou ao vivo, beleza? Tem uma comunidade, Flores do Vale, você entra lá, deixa o seu pedido para participar e eu lhe aceito, viu? Eu tenho essa comunidade, tem quase 6 mil participantes. E logo, logo, eu vou estar fazendo também live nela, viu? Então, vai lá, pede para participar na comunidade, para quando eu fizer live lá, você estar participando. Tá bom, meus amores? E o que foi? Quantas pessoas estão ao vivo comigo, Dilson? 107. 107 pessoas, vamos lá, gente, vamos subir a live, quero muita gente hoje aqui, viu? Elisângela Abreu, boa noite, minha querida amiga. Boa noite, meu amor. Maria Sama Souza, maravilhoso, esse arranjo. Marinal Abreu, top, Janete, como sempre, vou fazer um girassol com lírio riscado. Poco de leite riscado, né? Só que esse, ó, aqui é o copo de leite gala P e o copo de leite gala G. Vou trabalhar com eles hoje, viu? Além disso, eu vou trabalhar com o marcador da costela de Adão Gigante e com a costela de Adão GG. Vou trabalhar com esses quatro frisadores, viu? Maria de Luz de Souza, boa noite, professora. Boa noite, meu amor. Josemaria, tá ótimo o horário. Maria Aparecida, eu pensei que tinha atrasado, pra mim, está ótimo. Línea Moura, Sábado 91, glória a Deus. Professora Rosa Ribeiro, o horário está ótimo pra mim. Pronto, beleza. Silvana Maria, boa noite, minha querida professora e equipe maravilhosa. Boa noite, Silvana. Copo de Leite Gala Pê, viu? Santa Borgis, boa noite, meus amores. Boa noite, minha querida. Fiz um corte, um risquei pelo fundo do frisador, tá certo? Usei o EVA amarelo e anilina amarelo, somente. Aparecida Mena, eu medito sempre nesse salmo. É, esse salmo é tudo, né? Maria Aparecida Freita, amo esse salmo, sempre estourando ele. E a imagem, gente, a imagem está boa. Zilda Valério, boa noite, querida. Boa noite, meu amor. Coloca, depois de quem tem. Zilma Nascimento, boa noite, Dionete. E aperto. Vou colocar aqui o outro, esse também grande foi EVA amarelo e anilina amarelo, viu? Carmen Rayane, hoje ela está linda. Como é? Ela está mais linda ainda. Vou colocar essa proteção, já tinha até esquecido, gente. Saiu um calozinho na palma da minha mão e está me incomodando, de tanto a frisar. Está me incomodando muito. Nadir Soare, boa noite, Dionete. Olha só esse friso, frisadores de resina, Keliane Ribeiro Ars. Esses frisos, ouviu? Vou usar agora o Dala G. Sandra Soare, boa noite, que o Senhor Jesus abençoe todos nós. Amém. Santa Boge, olha eu aqui, colada na flor e no vale. Cola em mim. E o Sara Santos, boa noite, flor, cheguei. Boa noite. Olha só, gente, que perfeição de friso. Está ficando legal, gente. Olha esse friso perfeito, copo de gala G. Maravilhoso, viu? Esses frisos. De creme, boa noite, professora Dionete. Boa noite, meu amor. Olha só, esse copo de leite que eu vou fazer hoje, eu usei o EVA bege e mergulhei na anilina vermelha. Olha a pergunta de Alessandra, você que ouvia a pergunta de Alessandra? Diga. Alessandra Santos de Aracaju, hoje ela está animada, o que você fez, Sombra? Nada. Quiria Maria, boa noite. Ultimamente, ele não está fazendo nada, que não está me dando presente, que não está me levando para sair, não está fazendo nada. Oh, que bom, vou continuar assim. Maria Rita, boa noite, querida. Boa noite, meus amores. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Amém. Aparecida Mena, oba, fico feliz com sua alegria, nos alegra também. Obrigada, meu amor. Ana da Silva Pereira, boa noite, Dionete Gilson, boa noite. Boa noite. Nadir Soares, boa noite, Dionete, saudades. Boa noite, Dona Nadir. Lúcia Cavalcante, sem palavras, pelos seus trabalhos. Obrigada, minha querida. Zilda Valéria, saudade das lives, estava viajando. Pronto, não vai ficar mais com saudade. Carmen Reane, vou sair para compartilhar, já volto. Compartilha, compartilha. Tânia Cori, semana passada, você fez, aquela orquídea amarela, transformada. Me animei, e fiz uma, orquídea também, transformada. Fiz com a folha, do morango. Eita, coisa linda. Eu quero ver, viu? Manda para o meu zap. Gente, eu vou fazer um desafio, no meu grupo, de WhatsApp, viu? E vai valer prêmio, viu? Essa semana, vou colocar lá, tá certo? Socorro Silva, boa noite, casal lindos. Boa noite. Boa noite. Região de Deiró, muito lindo. Cada dia que passa, você se supera, Dino, né? Deus te abençoe. Amém, meu amor. Lery Alves, professora, você vende vasos para a flor também? Não, meu amor. Olha só, que friso perfeito, maravilhoso. Tânia Cori, minha internet está caindo toda hora, segura essa danada aí. Não é? Normalícia. A folha eu usei, o EVA verde, mergulhei na anilina verde, viu? Normalícia, buenas tardes, maestra hermosa. Graças, minha amor. Seus trabalhos. Seus bem-vindos. Seus trabalhos são lindos, ela fala do Colorado, do México. Jéssica Souza, vai ficar maravilhoso esse arranjo. Vai sim. Yolanda Bonfim, boa noite, Yolanda de Aracaju. Logo voltarei a fazer meus arranjos. Tô bença. Tânia Cori, como faço para entrar na comunidade? Você vai lá na comunidade Flores do Vale e pede para participar, que eu lhe aceito. Línea Moura. Gente, que friso maravilhoso. Perfeito. Línea Moura, voltei, estava compartilhando nos grupos. Quantas pessoas estão vivos? 126. 126. 126, cabe mais, virgente. Zilma Nascimento, boa noite, Dionete Gilson, boa noite, dona Zilma. Boa noite, meu amor. Carmen Raiane, Gilson, esses arranjos da orquídea, também são meus, né? Com certeza, Carmen, vamos deixar aí no Piauí. Cheio. Segura aí, quando parar de chover aí, eu vou. Foi as clientes me pedindo orquídeas. Maria José Oliveira. Eu resolvi fazer. Está até ali, vocês estão vendo, né? Maria José Oliveira, boa noite, Dica, Pina Grande, Paraíba. Eu decido dizer a vocês, cortei um quadrado para a costela de Adão Gegê, no verde, e mergulhei na anilina verde, viu? E coloco para esquentar. Por que que eu corto um quadrado? Para que eu não perca o friso do meu frisador. Está certo? Porque se você recortar para a costela de Adão, o tamanho do frisador, se for um EVA grosso, ele não vai dar tanta diferença. Mas se for um EVA fino, na hora que você colocar para esquentar, ele encolhe e você perde o friso do seu marcador, do seu frisador. Selma Maria, Dionete, está quanto esses frisadores? Vou dizer já, já. Esse daqui é 73, o Gegê, da costela de Adão. Esse galapê é 29, esse é 49, e a costela de Adão marcador é 45. Ana Maria de Paula, boa noite, professora e esposo. Para mim, em qualquer horário, está bom. Beijos. Olha que benção. Boa noite, Ana Maria. Boa noite, meu amor. Wanda dos Santos, boa noite, Dionete. Boa noite, meu amor. Dene Vitória, Dionete, você tem arranjo com a mesma orquídea? Dionete, você tem arranjo com a mesma orquídea? Com a mesma orquídea? Olha só, gente, que coisa linda. Que frisador maravilhoso, costela de Adão Gegê. Viu? Como você não perde o friso, quando você corta um quadrado, sobra pouco dos lados. Beleza? Veridiana Francisca, boa noite, pessoal. E professora Dionete de Família, estou assistindo de Salvador. Seja bem-vinda, Veridiana. Agora vai ser esse, viu? O marcador. Eu vou colocar também um quadrado aqui, para esquentar. Vou pegar a minha espuma, porque o marcador, você tem que ter uma espuma para você apoiar em cima. Viu? Tem muita gente, eu quis trazer esse marcador hoje, porque tem muita gente que pergunta, como é que frisa com um lado só, com o marcador. Então, eu preciso de uma espuma, uma espuma, apoio o EVA quentinho aqui, e coloco o marcador em cima. E dá certo. Isso tanto para a rosa gigante, para a orquídea gigante e para a folha gigante. tudo são frisados assim, porque eles são marcadores. Ana da Silva Pereira, boa noite, Jeanette Dilson. Deus abençoe vocês. Eu faço isso e pressiono, viu? E vocês vão ver que fica maravilhoso o frisado dele, viu? Vanda dos Santos, eu tenho esse copo de leite riscado de ferro. Dá certo também? Dá, eles são bem parecidos, viu? Olha só, gente. Olha só, esse frisado. Maravilhoso. Perfeito essa costela de Adão, o marcador. E é baratinha, gente, R$ 45,00 essa folha. Quer um orçamento? Chama a Flores do Vale. Aleluia. 749-8823-4556. E você vai ter o melhor em frisadores, frisadores de excelência, que frisam, e que você não vai jogar o seu dinheiro fora, viu? Então chama a Flores do Vale para um orçamento e não vai se arrepender, viu? Aleluia, você também está perguntando nos príncios, você já disse, né? Já, já disse. Olha só, gente, eu peguei uma tira de EVA, picotei todinha, eu vou dar logo início a isso aqui, porque a sanduicheira já está quentinha, mas depois, quando eu for fazer ali, eu mostro novamente a vocês. Picotei ela toda, tá vendo? picotei ela toda, vou colocar aqui, ó, na sanduicheira, deixa ela dar uma esquentada, vou tirar esse... Valmira Cavalcante, olá, boa noite. Boa noite, meu amor. Carmen Rayane, nada é disso, 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 tem que sair com ela, vixe, sai direto. Corta o bolo, corta o bolo dele, professora, Alessandra Santos. Não é? Pego isso e faço isso, ó. Falar nisso, eu não tenho nem bolo. Tem sim, bolo de leite, eu fiz. Epa, ó, tá vendo? Bolinho de leite hoje, Alessandra. Vai ficar assim, ó. Vou fazer em todos, que eu tenho aqui, porque eu vou precisar, e não sei quantas eu vou precisar, então eu já estou esquentando todas. Aparecida Almena, frisa sim, eu assino embaixo. Maria Bandeira, boa noite, professora. Boa noite, minha querida. Mais uma noite linda, dessa live, um abraço, Maria Bandeira, de Fortaleza, Ceará. Seja bem-vinda, meu amor. Olha só. Regiane Deiró, ele está reservando para te surpreender no seu aniversário. Também acho, mulher. O bichinho, ele vai me levar para viajar, vai me dar uma viagem de presente. Ai, ai. Querem saber onde? Querem saber onde? Sobradinho, há 50 quilômetros daqui. Não, mentira. Socorro Santos, boa noite. Ele vai me levar para Aracaju. Marilene Vieira, boa noite. Cheguei agora, estava na igreja. O que você está nos ensinando hoje? Hoje eu vou fazer girassóis no copo de leite gala e vou fazer copos de leite. Aparecida, mena, você está com dor na mão, é, Dionete? É, mulher. Acho que de tanto eu frisar, saiu um calozinho na minha mão. Aqui, ó. está até a marquinha aqui onde ele está. E dói, dói muito, mas até que melhorou um pouco que eu estou massageando, mas segunda-feira eu já estou com consulta marcada já para fazer o tração e tudo. Roxana Rodrigues, olá, boas tardes, saudações. Seja bem-vinda, graças. Calma Lima, boa noite, família Flores do Vale. Boa noite, Calma. Luiz Marina Valezuela, olá, boas tardes. Boas noites. Seja bem-vinda. Yolanda Bonfim, professora, depois de um ano sem fazer nada, deixa eu botar aqui, por doença, Deus me curou e eu estou fazendo o meu arranjo. Um beijo. Um beijo para você, Yolanda, né? Yolanda Bonfim. Yolanda, Yolanda é de Aracaju, é Yolanda? É Santa Borges, lindo esses frisadores. Lindos, lindos. Rita Duarte, linda a cor desse copo de leite. É só você ir seguindo a marcação do seu frisador, para recorte, viu? É só ir seguindo. E Zeni Vitório, ela está dizendo, Dionete, eu quis dizer, você tem três arranjos com a mesma orquídea? Isso. Vira aí para mim. É porque o pessoal aqui gosta muito de orquídeas assim, pequenas. Entendeu? Aí eu fiz umas e montei os arranjos para vender assim, ó. Deixa eu mostrar mais perto. É. Aí fiz os arranjos assim, ó, para mostrar para elas. Entendeu? Olha só. Fiz de um galho só, de dois galhos, olha essa. Levar umas três dessas aí para Carajayana, né? Yolanda Bonfim, ela está dizendo que é de Aracaju. Pronto, eu estive aí no final de ano, Yolanda. Estive aí em Aracaju. O meu peixe e caranguejo até umas horas. Quase que acabou o caranguejo de Aracaju. E segundo o meu marido, né, vai me dar a viagem do meu aniversário, mês que vem, e ele disse que vai me levar para Aracaju de novo. Se comporte até lá. Exelie Vitória, o Dianete, a Thaia foi, Solenine Souza, boa noite. Boa noite, Maria José Oliveira, boa noite, Campina Grande, Paraíba. Boa noite, meu amor. Keliane Ribeiro, boa noite, esses frisão. Boa noite, Keliane, seja bem-vinda. Carme Reane, Carme Reane, que Deus continue te abençoando para que você traga muitos e muitos arranjos lindos para nós. Deixa com nós, Carme Reane. Marilene da Silva, boa noite, família, professora, Dianete Dilso, Deus abençoe a todos. Olha só, gente, como fica esse marcador, lindíssimo, né? Que friso perfeito, gente, perfeito mesmo, perfeito. A Luciana da Silva está perguntando se essa anilina é verde capim. É sim, essa é verde capim. aí, aqui, em algum lugar assim, você vai e faz umas entradasinhas, porque a costela de Adão, ela é assim, né? Recortada, né? Aí você dá umas entradas. Marino, socorro, olá, boa noite, cheguei agora. Boa noite, socorro. Solenine Souza, boa noite. Boa noite. que é uma lima, cheguei, já compartilhei com muito carinho. Eita, benção, obrigada, meu amor. Tem quantas pessoas ao vivo? 167. Eita, benção, tô acreditando que eu vou chegar hoje a 300. Anaíde Cotreiras. Contar com vocês, viu? É, boas tardes, saudações do México. Boas noites, seja prevenida. Tênia Coi, esse frisador da flor, Aurora, eu vou fazer na cor lilás. E vou fazer uma pra minha mãe que se chama Aurora. Um beijo pra dona Aurora. Beijo pra dona Aurora. Ana Cláudia Galando, qual a espessura do EVA? Um e meio, um e meio centímetro. A gente vende, viu? O pacote com 10 folhas, 30 reais. Maria da Paz Santo. EVA da Ibel, o melhor que tem, viu? Boa noite, professora querida, amada por nós. Que o Senhor Deus abençoe grandemente a sua vida. Amém, hoje e sempre. Amém. A sua família, Mato Grosso do Sul. Amém, meu amor. Deus é contigo também. Selva Maria, você vende o kit? Vendo, vendo sim. Vendo os frisadores, como também vendo pétalas pintadas e frisadas pra você montar em casa. Deixa eu pegar aqui. Marluça Sampaio, boa noite pra vocês. Boa noite. Veridiana Francisca, e esse, como é, esse quadrado, mede quanto, professora? meu amor, eu não medi não, viu? Eu cortei um tamanho grande, um tamanho que fosse maior do que isso aqui, ó. Eu sempre deixo passando uns dois dedos de cada lado, viu? Eu não medi não, eu sempre deixo passando quando eu vou recortar. Selva Maria, perfeito mesmo, Dalira Pissola, boa noite. Luiz Marina, preço mexicano, de los frisadores, que está trabalhando. Você tem que me chamar no 749-8823-4556, viu? E a gente faz o seu orçamento, tá bom, meu amor? Quem é que perguntou aí? Luiz Marina. Luiz Marina, me chama mais 55-749-8823-4556. Exene Vitório, qual a largura desse EVA picotado? A largura do EVA picotado? Eu vou medir neste tanto, que eu vou fazer um pra vocês verem, viu? Eu vou medir neste tanto e dou a medida certinha pra vocês. Eu quis adiantar ali porque a sanduicheira já estava ligada, mas eu vou fazer um pra vocês verem e dar a medida certinha, tá bom? Ivonete Carvalho, boa noite, professora sua linda. Cheguei chegando. Boa noite, meu amor. Gracinha Coxa, oi, boa noite, Gracinha de Brasília. Amo o seu trabalho, professora. Obrigada, meu amor. Obrigada. Glauca Almeida, boa noite, professora. Boa noite. Josimeire Rodrigues, boa noite. Cheguei, um abraço, casal lindo. Boa noite. Boa noite, meu amor. Seja bem-vinda. Ivonete Carvalho, amo girassóis. Olha, eu já estou fazendo e já estou adiantando logo, aramando, pra gente não ficar demorada, tá bom? Janete Nascimento, pintou, pintou esse EVA? Pintei sim. Eu só trabalho com EVA pintado, viu gente? Só se for um EVA bem bonito, bem diferente, que aí eu não preciso pintar, mas eu só trabalho com minhas peças pintadas, tá bom? Pintadas com anilina, e anilina eu vendo, viu? Quem quiser anilina, a gente tem pra vender. Me chama no 749-8823-4556. Agora eu vou dar umas aberturas na costela de Adão, viu? Só é vir aqui atrás, ó, e dar os recortes onde você quiser, viu? Ela tem umas... Ondulações. Ondulações, você recorta onde você quiser. Eu não recorto todas as ondulações, porque... não acho necessário, mas... a costela de Adão é sua, você abre onde você quiser, tá bom, meus amores? Anaíde Contreira, e saudações de... Itamaulímpas, México. Seja bem-vinda. Ivanilce Rodrigues, boa noite, senhor Nilson, e dona Dionete. Cheguei... Cheguei, graças a Deus. Ivanilce, Ivanilce é de Maceió. Boa noite, Ivanilce, deixa o senhor... Olha lá, chama só de Nilson. Ó pra aí, Ivanilce. Jússi Moura, boa noite, Bahia. Boa noite. Carmen Reane, vai trazer ele pra Terezina, Piauí, vou sim, Carmen Reane, todo seu, deixa nós. Vamos aí, em Terezina, como a gente for lá, pegar uma praia lá na cidade de Keliana, a gente dá uma passadinha aí. Maria Dores, boa noite, professora. Boa noite. Olha só, a senhora da Santos, venha mesmo, vá agora. Eu abri aqui dos lados, porque a costela de Adão tem umas aberturinhas, então, ó, nem todas as ondulações eu abri. Eu não achei necessário, mas, você pode fazer. Alessandra Santos, venha mesmo, mas agora, pra dar curso, ela quer ir pra passear, Alessandra, gastar o dinheiro alheio. Eu vou passear, comer caranguejo, comer peixe, ai, amo caranguejo. Jússi Moura, também cheguei agora, tava na igreja. Valdelice Maria, boa noite. Boa noite. Adelina Artesanato, boa noite. É a primeira vez, sou de Paranavaí, Pará. Primeira de muitas, primeira de muitas, meu amor. Se quiser fazer parte do meu grupo de WhatsApp, também, é só me chamar, viu? 749-8823-4556. Quantas pessoas eu tenho comigo? 174. Aqui tá mostrando 182. Ah, foi feita com a tua. Rosilda Silva, boa noite, cheguei. 182 pessoas. Eita, glória, Jesus. Eliane Sabino, boa noite, meus amores. Boa noite, Eliane. Boa noite, Eliane. Marilene Gonçalves, 160 pessoas, volta pra subir, que hoje, eu vou ganhar o sorteio. Boa sorte, Marilene. Boa sorte a todos. Mônica Pereira, boa noite, Dilce de Unete. Boa noite, Mônica. Boa noite, Mônica. E meu da Irene, bênçãos, Carmen Rayane, é pra trazer mesmo, Deus, deixa comigo, Carmen Rayane. Deixa comigo, que logo, logo a gente chega por aí. É você que é Liane, Carmen Rayane, querendo arranjo, né? Santa Borgis, linda orquídea, apaixonada nelas. Selma Maria, que orquídea é essa, Dionete? Linda, né, Pia? E Zeni Vitório, ficaram lindas as orquídeas. Yolanda Bonfim, vem mesmo. Valmira Cavalcante, lindas as orquídeas. Paloma Pereira, boa noite. Boa noite. Luciana Soares, eu sou amanhã. É o que, mulher, que você é amanhã? Ou eu vou amanhã? Como é? Jússi Moura, lugar lindo, já fui. É, tenho vontade de voltar. Eduarda. Maria do Amparo, Lemos, boa noite. Yolanda Bonfim, professora, quando vim, me avise. Uma ficha plural pra mim aí, no ateliê, tá em cima da mesa. Yolanda Bonfim, professora, quando vim, me avise. Aviso sim, meu amor, se der certo, eu aviso sim. Mas Lúcia Conceição. E a gente se conhece, com certeza. Oi, eu sou a Alessandra, conheci no final de ano. Oi, boa noite, amiga. Cheguei agora da igreja, mas estou aqui. Boa noite, meu amor, seja bem-vinda, graças a Deus. A Alessandra, eu não vou lá na casa dela mais não, porque ela me chamou de gordinho. Gordinho delícia. Vou mais nada, Alessandra? Olha, gente, a gente também vende fita floral, viu? Fita floral, cola instantânea, tudo a gente vende, viu? Deixa eu colocar aqui, está lá no lugar, em cima. O Dilso já anda procurando o bolo, gente, já foi atrás do bolo, tu acredita? Vou recortar aqui, tirar um pouquinho do excesso, viu? Tá, amor, não fiz, agora está dizendo. Olha só, que friso é esse, gente? Perfeito. Então, vamos aramar tudo para a gente começar a festa, né? Líder e Amor, acho tão lindo vocês, casal, Deus abençoe. Amém. Deus prossegue abençoando grandemente que... É como é? Que expressão, que exemplo de pessoas maravilhosas. Obrigada, minha querida. Deus abençoe a nós todos. Edilene Esteves, boa noite, sou professora da cidade... Não. Boa noite, sou professora da cidade de Novo Cruzeiro, Minas Gerais. Mônica Pereira da Silva, já com passejei também. Obrigada, meus amores. Lucinha Zorzão. Zorzão. Boa noite, seca a boca para falar, danado. Tá de boca cheia aqui, comendo bolo, viu? Mariseta Silva, boa noite, Jeanette. Tá perfeito, não tá? Esses frisam, viu? Quer um orçamento? Chama eu, a Flores do Vale, 749-8823-4556. Esse daqui, para o girassol, a gente vai aramar, viu? Arame encapado, também vendemos, tá certo, gente? Vendemos anilina, vendemos EVA, vendemos arames, monofil, fita floral, cola instantânea e frisadores maravilhosos. Vilane da Cruz, boa noite. Boa noite. Marlúcio, Conceição Cordeiro, aqui para mim, está 172. Muito bem, cabe mais. Vamos para 300 pessoas hoje. Se chegar a 300, eu sorteio dois kits. Dois kits de pétala pintada e frisada, viu? Auxiliadora Santos, boa noite. Só se chegar a 300, eu sorteio dois kits de pétalas pintadas e frisadas. Tânia Corre, obrigado pelo beijo, pois tome outro, Tânia. Beijo, Tânia. Beijo, Tânia. Ana Maria Campos, boa noite, você é mil, não é dez, amo suas aulas. Oh, benção, obrigada, viu? Maria Marques, boa noite, aqui é Maria Marques. gente, porque no anilina amarela a cola fica vermelha, viu? Olha só, aramei, vou deixar aqui, vou recortar esse aqui, deixar bem sem os excessos, né? Carmen Rayane, vamos compartilhar, meninas. Vamos, 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 compartilhem. Carmen Zumbira, oi, cheguei agora. Pronto, as que chegaram agora, vão compartilhando nos grupos de WhatsApp, Facebook, Instagram, amigos, vizinhos, família, tudo, gente. 185 pessoas, vamos que vamos. Se chegar a 300, eu sorteio dois kits de pétalas pintadas e frisadas. Se não chegar, é só um meio. Edilene Esteves, boa noite, linda essa rosa. Obrigada, meu amor. Veridiana Francisca. Obrigado, professora Janete, pela resposta. Por nada, Veridiana. Pastora Marilene, boa noite, professora Janete, boa noite, pessoal. Boa noite, meu amor. Janete Nascimento, o EV apicotado é pintado? Não, ele está aqui sem ser pintado, viu? Edilene Esteves, boa noite, ela fala de Nova Cruzeiro, Minas Gerais. Boa noite, meu amor. Pastora Marilene, show de lindeza, essa flor, é, flor, 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 agora enganchou, viu, pastora? Essa flor, flor, não, folhagem. Essa folhagem. menina, quase que não sai. É, gaguejou aqui, viu? É o bolo que está entalado aqui. É? Vou tomar café daqui a pouco. Julene, vixe, Julene, que sobrenome é esse, mulher? Julene, meu amor, boa noite, é feito do que, seus frisadores? De resina, feito de resina, frisadores não pesa, eles são maneirinhos, e garanto a você, que esses frisam, viu? Mostro ao vivo. Aqui, mata cobre, mostra o pau. Ana Rodrigues, boa noite. Amei também esse, que eu vou fazer o girassol pé. E agora, gente, eu vou medir aqui para vocês. Olha, Helena Souza Barros está dizendo, Dionete, me mostra essa cola, qual o nome dela? Boa noite. Alma Super. Eu vendo, viu? Propaganda aí para Alma Super. Alma Super, eu vendo. Beleza? Muito boa essa cola. Cola mesmo, eu gosto dela porque eu não perco tempo em fazer. Cola até o pé do marido em casa, quando ele quer sair, assim, você coloca o garçom do pé dele e fica colado. Ó, aqui ela está dando quarenta e três centímetros, viu? Quarenta e três por cinco. Selma Maria, esse homem sombra é muito engraçado. Quarenta e três por cinco. Aí, o que é que eu faço? Que é isso, Selma? Manda rapidinho, eu pego junto as duas pontas, dobro no meio, junto as duas pontas e vou, olha, picotando. Yara Azevedo, boa noite, Dionete. Boa noite. Elisângela L, boa noite, Dionete Dilso, quase perco a live. Boa noite, Elisângela. Boa noite, meu amor. Como você agora? Thelma, Thelma Tamas, boa noite. Boa noite. Edna Silva, boa noite, cheguei atrasada. Boa noite, meu amor. Ela disse que mora na Bahia. Elisângela Gonçalves, Boa noite, professora Dionete Dilso. Ela fala na Bahia, boa noite. Ana da Silva Pereira, estou amando. Picotei. Está ficando lindo. Picotei. Vocês viram que eu esquentei, esquentei na sanduicheira, deixei ele bem molinho e depois fiz isso e ele ficou assim, está vendo? Perfeito, né? Pronto, essa parte eu não vou mais fazer. Para o miolo do girassol, esse daqui mede, mesmo, 48 centímetros, é o tamanho do EVA, 48 centímetros por 4 de largura. Junto as duas tirinhas, dobro ele no meio e vou picotando. E foi isso, Rodrigo, boa noite, querido. Cheguei, já compartilhei. Obrigada, meu amor. Adriana Martins, sou de Cabo Frio, boa noite. Boa noite. Pastora Marilene, pastora Marilene, boa noite, Nilson, boa noite, pastora. Boa noite, pastora. Cícera Roberta, boa noite, cheguei agora, pessoal. Boa noite, Cícera. 180 pessoas, vamos compartilhar, 184, vamos compartilhar a live. Se chegar a 300 pessoas, hoje eu sorteio dois kits de pétalas pintadas e frisadas, viu? Se não chegar, é só um. Cícera evangelista, boa noite, Anete Dilson, boa noite. Nilceia, mulher, tem pétalas bonitas, viu, de arranjos lindos. E aí, vamos fazer um pedido, meu amor. Ivanete Ribeiro, qual arame você está usando? Ó, o arame, para aqui, para trás, da pétala do girassol, é o arame 22, encapado, viu? E para as folhas, o 18. Yara Azevedo, boa noite, Anete, cheguei. Boa noite, Yara. Kelly Cristina, boa noite, estou começando a trabalhar com EVA. 195 pessoas, então vamos compartilhar, olha. Estou começando a trabalhar com EVA agora, e amo o seu trabalho. Ficotei tudo, viu, gente? Aí, o que eu vou fazer agora, vou começar por o girassol pequeno, que vou fazer um desse aqui, ó. Está vendo? Vou fazer um desse agora. A Cláudia Silêncio está perguntando como faz para entrar no seu grupo. 749-8823-4556. E você me chama lá, me deixa um oi, quando terminar a live, você me diz lá, que quer entrar no meu grupo, deixa seu nome, eu lhe adiciono, e lhe coloco no meu grupo de WhatsApp, viu? E eu vou fazer um desafio essa semana que vem, vai valer prêmio, viu? No desafio da semana, tá bom? Vamos compartilhar, vamos aparecer lá no grupo, e é isso aí. Vou usar 12 pétalas do girassol pei. O que foi que eu fiz? Deixa eu pegar ele aqui, que eu já comecei, eu já comecei esse daqui, coloquei duas tiras dessa, e vou colocar mais uma. Eu coloquei, olha gente, eu fiz assim, eu gosto de mostrar tudo no pezinho, do jeito que é para ser. Eu já tinha adiantado aquele ali, passo cola aqui, eu tiro, depois eu recorto. Passo cola, e fecho, tá dando para ver? Dá, né? Fecho aqui, deixo a cola agir, quando tiver coladinho, aí eu vou enrolando, enrolando, terminou a fita, continuo com a outra, igual vou continuar nessa que eu mostrei, aí ó, fechou, aí depois é só enrolar, bem apertadinho, tá bom? Eu vou tirar daqui, porque eu não vou fazer aqui, porque eu já comecei nesse. Aqui tem duas tiras dessa, agora eu vou continuar ele aqui, de onde terminou essa daqui, bem juntinho. Pronto, colocar aqui, aí o que é que eu faço? Gente, eu estou tão agoniada, tão resfriada, eu gosto desse tempo de chuva, mas eu fico uma coisa, aí vou colocando cola, e vou colocando bem apertadinho, viu gente? Para ele não ficar frouxo. Ateliê, mãe e filho, estou trabalhando e assistindo a live, ela fala de Manaus, Amazonas. Que bom, meu amor, seja bem-vinda. Elisângela Eli, hoje vai ser eu, a ganhadora. Já compartilhou nos grupos, meu amor, você de Manaus, compartilha. Socorro, amorinho, boa noite, Deus te abençoe. Amém. Olha só, está todo desincerto, o que é que ele vai fazer? Acertar todinho, as pontinhas aqui, deixar ele todo certinho. Deixa eu ligar aqui, minha sanduicheira, porque eu vou precisar dela quentinha. Maria Dores, essa folha é muito linda. Vai estar a mesa bem para perto de mim. Nevinha Silva, boa noite professora. Boa noite, meu amor. Luciana Soares, o aniversário dela é amanhã. Eita. Parabéns. Parabéns, meu amor. Ivanice Oliveira, boa noite. É bom completar no dia de domingo, no dia de sábado, né? O meu mês que vem é dia de sexta-feira, no dia que eu vou viajar. Ivanice Oliveira, boa noite. Boa noite, Ivanice. Lúcia Cavalcante, está ficando tudo perfeito, isso porque nem acabou. Pois é. Kelly Cristina, lindo o seu trabalho, estou começando a trabalhar com EVA agora. Pois é, meu amor, está no lugar certo, viu? Flores do Vale, EVA e você, sempre, viu? Como é, mim? Tominha Martinho, boa noite, de qual cidade vocês são? Eu sou de Juazeiro, na Bahia. E eu de Barreiros, Pernambuco. Olha só, mas mora comigo aqui, casadinhos, há 26 anos, ele já é praticamente um baiano. Olha só, acertei tudo, está dando para ver legal, gente? Ivanete Ribeiro, me coloca no grupo, troquei de celular e acabei saindo. Pronto, meu amor, me chama no privado, 749-8823-4556. Depois de acertado toda a tirinha aqui, deixado tudo certinho, eu vou esquentar aqui na sanduicheira, vira para mim um pouquinho, seu ouvido, para me mostrar aqui a elas. vou esquentar aqui, você vai entender o porquê, que ele fica bem bonitinho, fica bem bonitinho. 211 pessoas, eita bença, vocês são demais, quero 300, se chegar a 300 pessoas, eu vou sortear dois kits de pétala pintada e frisada, viu? Olha só, gente, como fica, diferente, né? Já fica um pouco diferente. Maria Selma Souza, professora de UNET, você tem as mãos de fada. Obrigada, meu amor, olha, feito isso, eu vou fazer aqui, para as que chegaram agora, aquela parte do EVA amarelo que eu picotei. Viu? Gardênia Rodrigues, qual o número desse arame das folhas? 18, arame 18, coloco aqui, esquento, vou desligar logo. Socorro a mesa, boa noite, tia Nete. Boa noite, meu amor. Deixei ela bem quentinha, aí faço isso, olha só, eu quero ele bem espatifadinho, tá vendo? Minha costa, boa noite. Vira para mim. Aí, agora, agora, eu vou pegar a minha farinha, Dinaete Cairis, boa noite. Minha farinha pintada, boa noite, Dinaete. Minha farinha pintada, vou colocar cola branca aqui, tá entupido aqui. Kelly Cristina, sou de Conceição das Alagoas, Minas Gerais, eu amo o seu trabalho. Obrigada, meu amor. Adail de Alves, boa noite. Boa noite. Pastora Marilene, estou aqui na Escola do Carrenais, mas de olho, mas de olho, aqui está show. Obrigada, minha querida. Olha só, vou pegar aqui, pego um pouquinho da cola, passo só aqui dos lados, vou mostrar para vocês. e a Gonçalves, está perguntando se esse copo de leite é o G. Esse que eu vou usar agora, é o P. O G, eu também vou usar. Vou mostrar, já, já, espera aí. Marcia Garcia, está muito bonito. Olha só, passei cola, só nas pontinhas, está vendo? Aí, venho aqui, ó, venho aqui, na minha farinha, se é farinha comestível, coloquei a anilina amarela e deixei secar. Liz Patrícia Vareis, boa noite, casal maravilhoso. Begros do Paraguai. Boa noite, Liz, seja bem-vinda, compartilha, 224 pessoas ao vivo, quero 300, para mim, poder, sortear, dois kits de pétalas pintadas e frisadas, do copo de leite e do girassol, viu? se não chegar a 300 vai ser só um kit de pétalas pintadas e frisadas. Cristina Augusta, boa noite. Feito isso, boa noite, meu amor. Feito isso, vou pegar a minha franjinha, vou passar uma colinha aqui, nela. Até ali, mãe e filho, acho lindo as flores, professora Rosa Ribeiro, um kit já é meu, opa. Aparecida Mena, esse arame é qual? Esse é, qual arame é aparecida? Selma Maria, quanto tá as pétalas pintadas e frisadas da live? Meu amor, tu me chama no 749-8823-4556, e eu te passo o valor, tá bom? Lídia Moura, já quero a costela GG, muito lindo, frisadora da Kelly Anne Ribeiro. É sim, Lídia, muito lindo. Super recomendo, são ótimos. Maravilhosos. Maria Garcia, maestra, é Rosa Grande, está atrás de você. A Rosa Grande, que está atrás de mim, é a Rosa Gigante, com os marcadores da Rosa Gigante, feito com a folha e o marcador da Rosa Gigante, a pétala da Rosa Gigante. Tereza Aparecida, boa noite. Tereza Aparecida, boa noite, senão sobra aqui. Boa noite. Rita Costa, boa noite, muito lindo o seu trabalho. Boa noite, meu amor. Keliana Iberuarte, Itagágua é disso. Ah, Keliana, tem hora que engancha, minha filha, que não vai nem pra frente, nem pra trás. Delma Ventura, boa noite, já quero esses frisadores. Me chama, meu amor, 749-8823-4556. Olha, aqui na medida, ela deu três voltas. Tem uma parte que deu três voltas, aqui, essa daqui deu três voltas, já essa daqui só pegou duas. Então, a terceira volta, começa aqui, aí eu vou trazer essa até aqui, porque eu quero ela com três voltas, viu? Benedita de Jesus, boa noite, minha querida. Boa noite, meu amor. Lúcia Cavalcante, tenho que ganhar o sorteio pra fazer propaganda na minha cidade, Rondon, Paraná. Pronto, boa sorte, meu amor. Aqui é o sorteador, na hora que sorteia. Se for a vez da sua sorte, né? Quem sabe? Quem foi que disse? A Lúcia Cavalcante. Lúcia Cavalcante. Maria Elisa, oi, boa noite, cheguei, tava trabalhando. Profetiza, Lúcia Cavalcante. Profetiza. Josemaria, olha só. Esse frisabúteo, tenho, recomendo. Fiz isso. Agora, vou passar a colinha aqui, nas pontas. Ó. Tá dando pra ver, gente? A imagem tá legal aí, pra vocês. Vera Dias, Boa noite, casal lindo. Cheguei agora. Boa noite. Diretamente do Acre. Boa noite. Feijó. Meu amor, olha só, passei cola, em algumas partes, tá dando pra ver, né? Vem aqui, ó, na minha farinha. Olha só. Socorro, Mendes, boa noite. Cheguei agora do trabalho. Boa noite, socorro. Kelly Cristina, boa noite, professora. Tá vendo? Fiz isso. Boa noite, minha querida. Renata Reis, boa noite. Pronto, vou deixar ele aqui dando uma enxugadinha. Enquanto isso, já vou fazer o miolo. Josemaria, esse arranjo vai ficar top. Vai, nome de Jesus. Já, já Berlândia, Santos, boa noite, tudo lindo. Boa noite. Lose Rei, sou de Uberlândia, Minas Gerais, boa noite. Vou fazer aqui. Adeusa Galdino, boa noite. Já vou fazer aqui o miolo. Vera, boa noite. O miolo do girassol G, viu? Do girassol grande, que eu vou fazer só um girassol grande. Elizabeth Diniz, boa noite. Boa noite. Aí, para quem perdeu, onde eu estava naquele, já estou fazendo aqui para você não perder nada. Baianinha, estesanato, boa noite, colega. Boa noite, meu amor, seja bem-vinda. E vou apertando, bem apertadinho, gente, para ele não soltar. Renata Reis, qual o valor do frisador? Olha, o frisador do copo de leite gala, que é esse aqui, ele está de 49 reais. O P, que é esse aqui, está de 29. Como é o nome? Berrios, Ana, gostaria, eu acho que gostaria de comprar frisadores. me chama no mais 55 749 8823 4556 para o pessoal de fora. Me chama no WhatsApp. Costela de Adão GG 73. Depois, eu vou passar direitinho para vocês o kit, viu? Patrícia Fernandes, boa noite. E o marcador da Costela de Adão Gigante 45. Boa noite, minha querida. Francisca Maria, boa noite, Anete de Deus, felicidade ao casal sempre. Boa noite, meu amor. Marlene Muniz, estou aqui coladinha em vocês e trabalhando nos meus, nas minhas rosas conjugadas. Pronto, cola na Flores do Vale, cola nela. Aparecida, amanhã, na bota para subir, mas vamos que vamos. 228 pessoas. Chegaram 300. Quero 300 pessoas aqui comigo hoje. Isso depende de vocês, viu? Depende de vocês para eu ter muita gente aqui hoje. E Vitorio, a quantidade de tira desse EVA marrom, Dionete? Olha, naquele que eu fiz, que eu terminei, eu coloquei três tiras. Espera aí, ateliê, como é? Ateliê, mãe, filho, professora, eu sou o homem, eu sou o nome do ateliê em homenagem à minha mãe que já faleceu, mas ainda continuo fazendo o trabalho que ela me ensinou. Pronto, qual o seu nome? Bota o nome aí. Coloca o seu nome, ateliê, mãe, filha. Mãe, filho. Mãe, filho. E se quiser entrar no meu grupo de WhatsApp, será um prazer. Silvânia Cândido, boa noite. Lá no meu grupo de WhatsApp tem homem, tem mulher, tem todo, criança, crianças que gostam de trabalhar com flores, né? Silvânia Cândido, boa noite, ela é de Faxinal, Paraná, ama o girassol. Boa noite, meu amor. Thelma Tamas, olha só, nesse daqui, esse arame que você está usando para o miolo desse girassol é número 22? Esse arame aqui é o 16, eu uso 16, eu uso 14, o 14 é um arame mais durinho. A sua convite também nascida curso lá em Rompessona, Paraíba. Ela estava querendo ir para aí, ó. Ai, agendei até hotel aí, mas aí Deus mandou cancelar porque é muito longe, disse que Aracaju é mais fé. Olha só, Yolanda Bonfim, mão de fada mesmo, te admiro muito. Obrigada, meu amor. Para o girassol grande, eu vou usar quatro pétalas, quatro tiras, viu? Eu me perdi, eu botei já duas ou três aqui. Olha, Jesus Cristo, acho que foram duas. Ou três, não, eu coloquei três. Judite de Sousa, sou Judite de São Paulo, boa noite, a paz do Senhor, estou pela primeira vez. A paz, meu amor, seja bem-vinda, é a primeira de muitas. Se quiser fazer parte do meu grupo de WhatsApp, é só me chamar, 749-8823-4556. Me segue nas redes sociais, no YouTube, no meu canal, Flores do Vale A. No Instagram, Flores do Vale Oficial, e nessa página, me segue também, para quando tiver live, o Facebook, lhe avisar. Maria e José Alcântara, boa noite a todos e todas. Boa noite. Deus esteja me sonhando a todos. Amém. Olha só, vou aparar aqui, deixar tudo certinho. Benedita de Jesus, fala quantas faixas você fez. Faixa? As tiras, né? O que você quer dizer? essa daqui, eu fiz quatro, para esse girassol grande, que eu vou fazer, viu? Eu fiz quatro tiras, picotadas. Para o menor, eu botei só três. Ivonete, boa noite. Como é? Boa noite. vocês são inspiração. Obrigada, Ivonete. Carmen Reane, votei, estava compartilhando. Carmen Zumira, estou aqui. Está para você, não ficar bloqueada, como fez, você viu? Maria Palacios, buenas tardes, saudações, de Lima, Peru. Graças. Bençãos. Bem-venida. Ana da Silva, nossa, que perfeição, lindo demais. Aparei, agora, vou esquentar, na sanduicheira, igual eu fiz com o outro, viu? Para as que chegaram agora, está aí. Neide Guimarães, boa noite, meu amor, tudo bem? Boa noite, Neide, tudo bem, vira para cá, Deus. Vou esquentar, já coloquei aqui, a sanduicheira, não? Dá uma esquentadinha. Neide Silva, boa noite. Boa noite, Neide. Tereza Parecida, este miolo, é fantástico. Lindo, né? Ivone Felizberto, boa noite, cheguei. Mas, quem não quiser usar, o EVA picotado, eu vendo também, o miolo de girassol, de resina, viu? Os anjoadinhos, boa noite. Tanto de resina, como os moldes, de silicone, para você fabricar o seu próprio miolo em casa. Eu vou pegar já já, porque eu esqueci de trazer para cá. Aparecida Almena, você já falou sobre o arame. Já sim, Aparecida Almena. O arame da folha é 18, o arame de trás da pétala do girassol, vira para cá, arame de trás da pétala do girassol, arame de trás da pétala do girassol, arame de trás da pétala do girassol, você usa um arame mais resistente, que você possa deixar ele firme, na hora que você colocar no seu vaso. Porque se você botar um 18, ele vai ficar caindo, viu? Se você não tiver como comprar um arame mais grosso para o caule, você pode colocar duas vezes, ou três, a mesma medida do 18, enrola com fita crepe e fica firme. Tá bom? Olha só, coloquei na sanduicheira, ficou assim. E agora, eu vou colocar as nossas tiras, as nossas franjinhas. Clara Roel, olá, linda, buenas tardes. Graças, meu amor. Neide Silva, boa noite. Rosana Márcia, boa noite. Boa noite. Carmelinda Santo, boa noite de flor. Boa noite, meu amor. Joana Dark Câmara, lindo seu trabalho. Boa noite. Sou de Mossoró, Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte. Cantinho do Artesanato, boa noite, aqui de Resende, Rio de Janeiro. Seja bem-vinda. Rosana Márcia, chegando em casa agora. Auxiliadora de Trindade, boa noite, sou de Manaus. Boa noite. Dina Etcari, vamos compartilhar, meu povo lindo. Quantas pessoas estão ao vivo? 236. 236 pessoas. Ivaniça Oliveira, a imagem está linda. Graças a Deus, gente, que aqui estava chovendo tanto e eu fiquei com medo de cair na internet, sabia? Fiquei morrendo de medo. Natália Duarte, boa noite, Deus abençoe. Amém. Noêmia Nunes, boa noite, linda. Boa noite. Socorro Mendes, já está ficando muito lindo. Obrigada, querido. Eita, danado. Flores do Vale esqueceu, mas eu coloco agora, viu? A farinhazinha no miolo marrom, mas coloco agora. Dina Eticari, está lindo. Suzana Pedro, que hermoso. Angela Guevara, boas tardes, maestra Dianete, saudações do México. Boas tardes, graças. Carmen Rayane, Dilson, o arranjo de hoje do Giração é meu e o outro de Keryane. Com certeza, os dois é seu, Carmen. Pronto, está fechado. Dê uma aventura, que farinha é essa? É onde? Ó, essa farinha é farinha comestível, farinha que você come com feijão. Eu coloquei ela, coloquei anilina amarela e aí deixei secar e uso nos meus Girações. Lúcia Cavalcante, aqui já está 230. 257, eu estou vendo aqui. Natália Duarte, lindo, lindo, boa noite. Passar uma colinha, Dilma Armarinho, boa noite. Quantas pessoas estão vivas aí? 262. 262 pessoas. Eita, vocês são danadas. Boa noite. Vocês são danadas. Sara Chaves, olá, plenas noites. Eu quero ver chegar a trezentas, viu? Liz Patrícia Vareis, eita, essa farinha de EVA, essa farinha de EVA, como é que faz a farinha? Você pode usar a farinha de EVA também, viu? Pode usar a farinha de EVA. Essa farinha aqui é a farinha de mandioca. Farinha que você come normal em casa, no almoço. Mônica Pereira, eita que tu arrasa, que coisa mais linda esse girassol. Vai ficar simplesmente maravilhoso mesmo. Com fé em Deus. Georgiane Melo, cheguei agora. Boa noite, amiga. Boa noite, Nilson. Boa noite, Georgiane. Boa noite, meu amor. Natália Duarte, boa noite. Agora venho na farinha. Seição Moraes, boa noite, chegando agora. Rosária Vilar, parabéns pelo seu trabalho maravilhoso. Obrigada, meu amor. Sara Chaves, belo trabalho, saudações. Gleice Ribeiro, boa noite. Boa noite. Natália Duarte, boa noite. Pronto, agora vou deixar o grande ali enxugando e venham para as pétalas pequenas. A Gleice Ribeiro, boa noite, de novo, e a gente fala do Rio de Janeiro. Boa noite, meu amor. Seja bem-vinda. Natália Duarte, boa noite. Para esse primeiro, eu passo cola só de um ladinho, viu? Só de um ladinho. Cuidado no excesso de cola, porque no EVA amarelo, na anilina amarela, ele fica vermelho. Luciana Paixão. Só de um lado, a cola, porque quando eu vier com o último, ele vai entrar aqui para intercalar, viu? Luciana Paixão, boa noite. Você arrasa demais. Sou sua fã. Boa noite, meu amor. Olha, você vai, você coloca aqui, ó, para ver quantas pétalas você vai precisar. Está vendo? Olha só, a medida que eu coloquei de três, três tiras, dá para seis. família linda. Seis, boa noite, amor. Dá para seis pétalas, viu? Ana Cláudia, vem para Balneário Camorio, Santa Catarina, ou quem dera. Seu, como é? Seu São Moraes, professora, você tem mão de fada, cada trabalho mais lindo que o outro. Obrigada, meu amor. seis São Moraes. Maria e Lízia, estão ficando lindos, amo sempre. Obrigada, Lízia. Socorro, Mendes, eu amo girassol, é a minha rosa preferida. Maria de Lourdes, boa noite, professora, eu quero esses frisadores. Me chama, meu amor, no 749-8823-4556. Vamos aproveitar que essa semana, até o dia 10 de março, está tendo promoção, viu? Está tendo promoções, vamos que vamos, chama. Lízia, 749-8823-4556. Lízia, Lízia, boa noite. Aqui eu coloquei, boa noite, Lízia. Agora eu venho com a cola aqui, passo aqui, e fecho por cima desse. Maria Lucimeire Nunes, boa noite. Olha só, por que que eu aramei ela? Para me poder, ter o movimento, que eu quiser, na minha pétala. Está vendo? Está vendo aqui, como está? A primeira parte, aí agora, nós vamos, terminar, com a segunda parte, das pétalas, intercalando, como sempre. Oliveira, assistindo vocês. Só na metade da pétala, cola. E venho intercala aqui, ó. E da Ituba, São Paulo. Da Ituba. Menino, está enganjando, meu irmão. Natália Duarte, boa noite. Boa noite. Edilene Silva, boa noite. Boa noite. Marilene Vieira, eu tenho esse frisador, o pequeno. Maria dos Santos, boa noite, amor. Boa noite, meu amor. Boa noite, amo flor, de EVA. Socorro, Mendes, para esse gigante, você botou, quantas tiras? Quatro, quatro tiras. Maria Lucimeira e Nunes, boa noite. Boa noite. Neide Guimarãe, amo sua live, amada. Uma, duas, três, quatro, cinco. Obrigada, meu amor. Natália Duarte, boa noite. Boa noite. E a última pétala, seis. Então, ao todo, foram doze. Olha aqui, a primeira que eu coloquei, colei só de um lado, agora venham com essa, colo aqui. Gente, uma coisa que vocês têm que prestar atenção, a mesma altura, viu? De uma, colocar as outras, tá bom? Se não, fica uma pétala lá em cima, outra lá embaixo, e fica feio, né? Ney Santos, boa noite, amo seu trabalho em EVA. Obrigada, meu amor. Deixa eu tomar aqui uma aguinha. Cristina Benevides, boa noite, que aula linda. Compartilha lá, gente, e fiquem comigo até o final, viu? Porque só ganha o sorteio, quem compartilha, e quem fica comigo até o final. Coloquei o arame, ó, já pra me dar movimento, nas pétalas. Olha só. Kelly Cristina, lindo demais seu trabalho, sem falar praticidade, em que faz as flores. Obrigada, meu amor. Olha só. Natália Duarte, boa noite. não foi? perfeito. Agora a gente vai fazer o seguinte, vamos colocar esse galho, eu fiz ele grande, porque eu preciso dele grande no vaso, viu? Felipe Bruna do Celestino. Mas você faz o tamanho que você quiser, tá bom, meus amores? Esse não vai passar cola dos lados? Oi? Não entendi. É porque a pergunta chegou agora, ela tá perguntando se você não vai passar cola dos lados. Cola dos lados? É porque demora, quando chega pra mim, chega até e passa. É, a Alessandra tá perguntando se o miolo grande não passa farinha. Passei. Eu passei, ó. Aqui, ó. Noem Menouni, boa noite, aqui de Cajamar, São Paulo. Tá enxugando ali um pouquinho. Mexe o miolo aí, você não vai colocar a farinha. Maria Torres? Já coloquei. É, Jane Deirol, faltou colocar a farinha pintada nas bordas do miolo do Guilherme Sol Grande, amada. Foi, mas aí, na mesma hora que eu vi, eu já tinha colocado a franja. Aí eu fui, passei a cola, e coloquei a farinha. Adriana de Souza Rocha, boa noite. Ela fala de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Primeira vez aqui. Seja bem-vinda, meu amor. É a primeira de muitas, que você vai participar com a Flores do Vale. Felipe Bruna, eu acho que você esqueceu, mas já lembrou. E se quiser vir, para o meu grupo de WhatsApp, é só me chamar, no privado, 749-8823-4556. E eu lhe coloco, viu? As sépalas, eu vou colocar, do mesmo frisador, viu? Como eu disse, só um lado, passo cola, só de um lado. Olha, para quando eu vier com a última, eu intercalar, viu? Cidadinhas, boa noite. Rosângela Zembedo, boa noite. LN, Alexandrino, boa noite. Estou amando, lindo o seu trabalho. Obrigada. Mônica Pereira da Silva, Nilson, você está ficando, poliglota. Ah, minha amiga. Ó, pode falar russo. Misericórdia. Aqui manja. Carmelita Santos, sou de Medicilândia, Pará, capital do cacau. Cacau não, mas se você quiser mandar o chocolate, a gente aceita. Rosângela Zembedo, está ficando lindo. Carne Rayane, combinando, hein, Nilson? Já vai separando os meus. Combinado, Nilson. Ah, tá, deixa comigo, Carmen. Vou intercalando as sépalas. Maria José, como você faz as tiras amarelas e o marrom, por favor? Meu amor, eu picotei o EVA, eu picotei o EVA do marrom e coloquei no... na sanduicheira para dar uma esquentadinha e o amarelo eu picotei também e esquentei e passei na mão, assim, para ela ficar na franja. Mas aí, a aula vai ficar salva, porque eu não tenho como lhe explicar agora novamente. a aula vai ficar salva, aí você volta e assiste. Tá bom, meu amor? Dinahete Caris, este miolo está show de bola. Parabéns, professora Dionete. Obrigada, meu amor. Silene Santos, boa noite. E a última, aqui dentro, por baixo dessa outra, onde eu havia colado só de um lado, viu? Linda Carvalho, boa noite. Boa noite. agora pego cola, passo aqui, ó, na primeira pétala que eu colei só de um lado e boto por cima, intercalando. Aparecido menos, e vamos, gente, bota para subir. Esse acabamento aí, 260 pessoas, viu? E vou finalizar com a fita floral. Nessa fita floral, eu vou colocando e aí, eu já vou colocando as folhas, viu? Luz de Silva, tá lindo todo o ar, eu já amo suas aulas. No que eu pego com esses dois dedos para ir colocando, eu já vou esticando ela com esses aqui, viu, gente? Mas, quem não souber fazer assim do meu jeito, já estica antes, ó, que ela dá uma esticada e libera a cola, tá vendo? Só que eu, no que eu vou fazendo aqui, eu já vou puxando ela aqui e esticando. Olha aí, a Nilda Silva, boa noite. Sou Lenilda de Barreiros, amo seus trabalhos. Oi, Lenilda. E eu estava na igreja. Boa noite, minha conterrânea, Lenilda. Boa noite, Lenilda. Olha só. Viu o nascimento, muito lindo. Eu vou... Este... meio do vira-sol. Eu vou colocar... Entortei ele assim, ó, para ele ficar olhando para mim e vou colocando já as minhas folhas, tá bom? Cristina Benevides, que trabalho lindo. As folhas é onde eu quiser, onde você quiser colocar as suas folhas, tá bom? Sou de Campos dos Goitacazes, Rio de Janeiro. Eliane Moringoni, Boa noite. Sou de Catanduva, interior de São Paulo. Seja bem-vinda. Keliane Ribeiro Arte. Estou só escutando, viu, Nilson? Estou dizendo que vai levar as coisas só para Carmen Rayane. É. Né, Keliane? É tudo de cá. A Carmen Rayane aqui é Nilson. Vai levar ela para gramados. O gramado do estádio, que tem aqui do lado de casa aqui. coisa mais linda, bem verdinho. Marinês Pereira, boa noite. Sou Marinês Pereira, sou de Paraupebas Pará. Cheguei agora e estou colado em você. Seja bem-vinda, meu amor. Vanda dos Santos, dá para fazer o copo de leite porque é grande? Por que no grande? Como é? Dá para fazer o copo de leite? Ela botou por que no grande? Por que no grande? Você querendo fazer o copo de leite no grande, você pode fazer. Se você quiser fazer no pequeno, você pode fazer também. Eu vou fazer hoje. Fiz o girassol pequeno aqui, ó, no pequeno e vou fazer um girassol no grande porque eu queria mostrar o girassol no grande e fiz o copo de leite. Vou fazer um copo de leite assim, ó. Mas se você quiser fazer pequeno, pode fazer também. Tá bom? Joselita Lintinha, boa noite, meus amores. Olha só, meu galho. Tá lindo, gente? responda aí. Esse girassol tá lindo, não tá, gente? Maria Gisele Canto, essa lábio fica gravada? Fica assim, fica salva, viu? Tô usando a folha do copo de leite Gala G, viu? Tô usando a folha do próprio copo de leite. Iracilda Cavalheiro, oi, amei seu trabalho, sou de Porto Alegre, Grande do Sul. Obrigada. Vamos fazer agora o grande, viu? Eita, nove mil. Eita, que boa noite agora passaram, foi de com força, viu? Gente, que eu não tô falando aí, repete de novo aí, porque tá passando é com vontade. Olha só, como eu disse, só de um lado, a cola, só de um lado, porque você vai intercalar a última, viu? Deusa Pereira, boa noite. Colocando aqui. Chaveia morena, aqui amarelo lindo, pintou. Foi pintado sim, usei o EVA amarelo e mergulhei na anilina amarelo, vendo anilinas também, viu meninas? Paloma Pereira, o arame é só no tamanho da pétala? É sim, aramei só o tamanho da pétala mesmo, não precisa, isso perdia. Claudemilde Carvalho, boa noite. Boa noite, Joselita Lidinha, boa noite. Boa noite. Wanda dos Santos, você colocou o arame descoberto na pétala do copo de leite? Não, o copo de leite eu não aramei. Aqui na folha eu coloquei, porque eu, quando eu, eu não encapo, quando eu encosto no caule e a folha, eu não encapo o restante do arame. E nesse daqui, arame encapado, eu coloquei. Xavier Morena, qual o nome desse frisador? Copo de leite Galagê. Verônica Santos, boa noite. Boa noite. Bete Oliveira, mostra os frisadores, por favor. Mostra já já, deixa só eu terminar essa primeira parte aqui, viu? Maria Elísia, olha a mangueira aqui, tá difícil, eu achar. Olha, a mangueira aqui, tá difícil eu achar. Ela em casa aqui, de material de construção, é aquela mangueirinha que você usa, pra, encapar, cadeira. Claudinei de Carvalho, olá, boa noite. Oi, boa noite. Boa noite. Gil Dássio Rodrigues, boa noite. Boa noite. Olha, a última coloquei, né? Aí agora, eu venho com a cola e passo na primeira pétala que eu coloquei só de um lado. Olha só. Olha o arame, olha o arame agindo aqui, ó. Porque é que eu coloco pra isso, pra dar movimento nas pétalas. Beleza? Agora vou finalizar com a última camada. Usei seis folhas, viu? Seis pétalas. Primeira, só de um lado, a cola, e intercalo entre as duas. Cláudia Ramos, saudação de Linares, Novo México. Seja bem-vinda. Célia Lima, boa noite. Eu estava na igreja, mas está lindo. Parabéns. Obrigada, meu amor. Chegou agora, vamos compartilhar. Antônia Lima, Se chegar a 300 pessoas, eu vou sortear dois kits de pétalas pintadas e frisadas. Se não chegar a 300, só vai ser um kit mesmo. Valdelice Maria, eu também sou de Catanduva, São Paulo. Amei essa aula. Era tudo que eu queria. Pronto, meu amor. Obrigada. Compartilhe a live. Daria Lando e Vitor, como faz a farinha? Gente, essa farinha vem no mercado, em supermercado. Essa farinha vem no supermercado, meu amor. Atacados. Essa farinha é a farinha que você come. Atacarejos. Com feijão, com arroz, com carne. Quem é nordestino sabe o que é essa farinha. É. Essa farinha, eu coloquei em uma vasilha, coloquei anilina, espalhei em um plástico para ela secar e eu uso para meus miosos. miolo de girassol. Só isso. Rosane Rezevedo, lindo, lindo, lindo. Sandra Soares, boa noite. Que lindas. E agora, a última, coloco uma colinha aqui, e fecho. Viu? Olha só. Vamos modelar ela. Olha. Deixa eu abrir aqui. Olha só. Que girassol maravilhoso. Olha, a Wanda do Santo, posso fazer o copo de leite pequeno no frisador do grande? Pode fazer o copo de leite pequeno no frisador do grande? Sim. Meu amor, eu acho que você fazendo no pequeno, no grande, ele não vai frisar, não vai mostrar o friso, não. Ele vai cortar, vai cortar o friso. Experimente, mas eu acho que ele vai cortar o friso. Lupita Sanches, saudações do México. Seja bem-vinda, Lupita. Neia Luz, boa noite. Boa noite. Crispina Souza, boa noite, professora. Deus conosco, nos protegendo. Sempre, meu amor. Sandra Soares, Oi, boa noite. Estou amando o seu trabalho. Obrigada. Placas Pará. Olha só, vamos colocar, seja bem-vinda, meu amor, colocar as sépalas, só de um lado, a cola. Roseli Souza. E vou ir recalando aqui, que lindo. Sou de o que, Roseli, meu Deus? De Cachobi, é isso? Interior de São Paulo, por enquanto, dá para vender um galho desse. Ó, um galho desse, se for só o galho, você pode vender ele, por 30, 40 reais, viu? Está bem-vindo. Rosana Santos, boa noite, muito lindo, parabéns. Obrigada. Neia Luz, boa noite. Boa noite. Dalila Pissolet, boa noite. Boa noite. Mônica Pereira, ficou um escândalo de bonito, esse girassol. Sandra Soares do Santos, boa noite, estou amando o seu trabalho, sou de placas para. Obrigada, meu amor. Marta Oliveira, boa noite. Boa noite. Judite Souza, está lindo, por demais, estou amando, pela primeira vez, você é muito talentosa, quero aprender. Obrigada, meu amor, é a primeira de muitas, que você está com a Flores do Vale. Começa a me seguir nas redes sociais e você não perderá mais nada. Gildas e Rodrigues, boa noite, sou de Marília, interior de São Paulo. Boa noite. Elisanete, Elisanete, quanto é a Anelina? Anelina, o vidrinho é 10 reais. Sandra Soares, Sandra Soares, boa noite, que lindo esse trabalho. Gente, eu aramei, eu aramei, esqueci, aramei tudo e faltou uma, uma folha, uma pétala para, para a sépa lá aqui, mas eu vou arrancar aqui, aí dá certo. Andréa Rasmini, boa noite, amo essa arte. Ivanete Oliveira, esse copo de leite é diferente do copo de leite riscado? Ele tem uma diferença, viu? Ele é um pouco diferente. Vanda dos Santos, a gente pode colocar arame em branco nas pétalas. Em qual pétala? No, no, na pétala do girassol, meu arame é branco. Viu? Olha aí, a Car, Carmelina Santo, olha que mano, o chocolate fabricado pela cooperativa, hein? Olha! Cacauê, como é o nome da cooperativa? Cacauê, Cacauê, da minha cidade. Promessa dele. É conhecido como, o melhor chocolate da região. Pois mande, Carmelita Santos, que será bem recebida aqui de braço aberto. Ainda faça propaganda aqui, olha. Fazer uma propaganda. Aparecida Amena, nossa, que lindo, amei. Vamos finalizar ele com Jato Lisboa. Jadson Lisboa, Deus abençoe, D&D. Amém, Jadson. Grande abraço. Vou entortar. Jéssica Souza, estou apaixonada e vou colocar que girassol lindo. Umas pétalazinhas. Sandra Soares dos Santos, boa noite, que lindo esse trabalho, amei. Obrigada, minha querida. Elizabeth Bette. vai colocar poucas folhas, viu? Elizabeth Bette, ela fala de carpina, pedra, boa noite. Ele vai ficar embaixo, no vaso. E aí, não precisa colocar tantas folhas, tá certo? Dariolande e Vito, fuba, não é fuba não, Dariolande, é farinha. Vou pegar um pacote de farinha aqui, para vocês verem o que é farinha. Só manjar o desfile, sabe o que é farinha? finalizei com a fita floral. 282 pessoas ao vivo comigo, oita benção. Olha só, gente, como ficou o nosso girassol, maravilhoso. Fiz esse grande e fiz o peito. Olha só, vou mostrar. Olha só, que coisa linda, maravilhoso. As sébalas feitas do próprio frisador, a folha feita do próprio frisador. E tá aí, copo de leite, gala, P, você faz copo de leite, faz girassóis, faz roupa de boneca, faz muita coisa. Copo de leite, gala, G. Olha que girassol, perfeito, gente. Tá lindo. Vamos colocar aqui, agora a gente vai fazer o nosso copo de leite. Viu? Copo de leite. Júlio Oliveira, boa noite, sou de Santa, 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 Bahia. Esse miolinho aqui, eu fiz com pérola, gente. A gente tem o molde de silicone pra fazer de gesso, de biscuit. A gente pode fazer com EVA, pedaço de EVA, como eu já tive live, tenho live gravada, fazendo, ensinando a vocês, fazer esse miolo de EVA. O de hoje, eu vou fazer com pérolas. Tá dando pra ver direitinho? Rosi Almeida, sou de Aquidauana, Mato Grosso do Sul. Tá aqui minhas pérolas, que eu vou usar. Tereza Parecido aí, João Paulo, é farinha de mandioca. Aqui também, é a mesma. Deixa eu mostrar aqui, eu disse que foi pegar, gente, ó, um saquinho de farinha comprado no mercado, no supermercado. Isso aí é farinha de mandioca. Que aqui em casa, se faltar, dá confusão. Por mim não, por ele, né? Que gosta de uma farofinha. A Deilza Galdino, top esses girassórios, parabéns, amando da aula. Eu peguei um pistilo, peguei um pistilo, e coloquei, e vou colocando as pérolasinhas. Essas pérolas, eu vou colocando, da menor pra maior. A quantidade que você quiser, pro tamanho do seu miolo, gente. Caso você queira fazer, o miolo de pérola. Coloquei aqui, um pinguinho de cola, na pontinha dele. Sandra Soare, gente, que isso é demais. três, três, três pérolazinhas, pequenininhas. Coloquei já, uma maiorzinha. Tá vendo? Aí é, socorro, meia, você coa, essa farinha, Dionete? Não. Ou aquela que é de peneira, né? Peneira, não, não peneira. Ela é bem fininha, não precisa peneirar. Peguei um arame, 18, peguei um arame, 18, vou colocar aqui, ó, por dentro, para ele, eu ter um tamanho maior, tá vendo? nessa parte, eu vou passar uma fita crepe. Socorro, Bendy, quantas pétalas você vai colocar nesse girassol grande? Foram 12 pétalas no P e 12 pétalas no G, viu? É, Benjamin Marquinhos, boa noite a todos. Boa noite. Vou colocar um pedacinho de fita crepe aqui, ó, só para cobrir o pistilo com meia luz, dá para fazer com um copo de leite riscado? Dá sim. Cilê de Barros, boa noite. Só para cobrir aqui o pistilo com o arame, viu? Ana da Silva Pereira, estou encantadíssima. Que bom, que você gostou. Miriam Silva, perfeito, parabéns. E vou subindo as outras pétalas, as outras pérolas, da maior para a menor e vou colocando. Sandra Assunção, boa noite, casal abençoado, maravilhoso. Boa noite. Esse vira só lindo, demais, parabéns. Obrigada. Ana Paula da Silva Pereira, você é show. Obrigada, meu amor. Maria José Alcântara, que mangueira é essa que você colocou o arame? Essa mangueirinha é de colocar em cadeira, gente, cadeira de balanço, você compra no mercado de material de construção. Ó, coloquei, tá vendo? Aí agora, eu vou pegar o meu arame, colocar o meu arame aqui, ó, rente com ele, vou pegar uma chuta crepe, o arame que vai ficar o galho, viu? O arame mais grosso. O que eu coloquei dentro das pérolas, junto com o pistilo, é o arame, esse daqui é o arame 16 ou arame 14. É de Leusa Santos. Coloco bem apertadinho pra ele não soltar, viu, gente? Até cobrir o mais fininho, o 18. Pronto. Fiz isso, aqui ele tá seguro. Coloco uma uma mangueirinha pra ele ficar assim, ó, a mangueirinha grossa, viu? Coloco aqui logo, ó, tá vendo? Vou medir aqui, ó, eu meço sempre por fora, viu, gente? Porque aí eu vejo onde eu corto, onde eu tenho que cortar. Edirosa Santos, boa noite, amei muito, sou de Nazaré das Farinhas, Bahia. Perto de Morro de São Paulo, já tomei café lá quando fui pra Morro. Leogiano e Melo, minha internet tá uma porcaria, depois vou rever. Vai ficar salva, meu amor. Olha só, vamos finalizar com a fita floral verde. Terezinha Carvalho, boa noite. Boa noite, Terezinha. vamos compartilhar a live, gente, se chegar a 300, eu sorteio dois kits de pétalas pintadas e frisadas. Se não chegar a 300, só vai ser o mesmo, viu? Jardiane Melo, esse miolo está um escândalo. Lindo, não tá, gente? Amiga, você arrasa, amo seu trabalho. Obrigada, benção. Aí, agora, pega o copo de leite, venha aqui, e faça isso, só embaixo. Só embaixo, viu? Aqui, um pinguinho de cola aqui, deixando a aberturinha de passar a mangueira, viu? Graciel Barbosa, linda essa aula, era tudo que eu estava precisando para tirar minhas dúvidas. Obrigada, que Deus te abençoe sempre. Amém, meu amor. Olha só, pego e faço isso. Coloco aqui, ó, com jeitinho, tá vendo o buraquinho aí, ó, e passo. Agora, venho aqui, ó, passo uma colinha aqui no fundinho da, da, da pérola, grande, e puxo, ó, desgraminha, saiu aqui, não tem nada não, vamos que vamos. Luciene Souza, eu vou fazer, vou fazer semana que vem. Eita, quero ver, viu? Rita Duarte, topzera esse girassol. Olha só, coloquei, pronto. Odelma Ventura, as pétalas do girassol passou alguma tinta? As pétalas do girassol foi o EVA vermelho e eu pintei na anilina vermelha, viu? Agora a gente finaliza, ó, aqui, ó, tá vendo? E põe uma folha, só uma folha, frisada, no mesmo frisador que foi feito o copo de leite. Neuza Pereira, boa noite, está lindo, parabéns pelo seu trabalho, sou de Itapetiga, Bahia. Boa noite, meu amor. Dilma Lacerda, boa noite. Boa noite. Olha só, olha só, gente, ainda vou botar folha aqui, nesses. Zilma da Cimentazinha, eita, que farinha bonita. Gostou da farinha, foi Zilma. Vamos botar uma folhinha aqui, Maria Gisele, Cantra, as folhas e as pétalas foram tingidos? Todos pintados, gente, eu não trabalho com EVA sem pintar, viu? Porque eu arranjo, se for um EVA bonito que não precise pintar, eu não pindo, mas, geralmente, todos os meus trabalhos, eu pinto, porque o arranjo fica bem lindo, harmonioso, brilhoso, e sem você pintar, o EVA não fica, fica aquela cor bufenta, vamos dizer, como o nordestino diz, bufenta, sem cor, sem vida. Mônica Pereira, eu gosto de muita cor, estou simplesmente apaixonada, que bom, Regina Oliveira, lindo, boa noite, vamos agora montar o arranjo, Marisette Menezes, estou apaixonada pelo seu trabalho, é lindo demais, é lindo, amei, obrigada, meu amor, eu hoje demorei mais um pouquinho, gente, porque eu estou fazendo dois arranjos, viu, tem muita gente aí que faz live tarde, termina tarde, e vocês ficam até mais tarde, então, vão ficar comigo, viu, não me abandonem não, 258 pessoas, até agora, só vai ser sorteado, um kit de pétala pintada e frisada, se chegar a 300, eu vou sortear dois kits, viu, Mônica Pereira, abaixo de Deus, perfeição é seu nome, amando esses girassóis, obrigada, olha só, já tenho aqui um prontinho, também, vou fazer outro aqui, não sei se eu vou colocar todos no arranjo, eu sou meio exagerada, aí eu já faço muito, que é para poder, na hora, se sobrar, sobrou, mas eu gosto muito de fazer a vontade, que é para poder, não me faltar. Ana Cláudia Galando, linda essa cor do copo de leite, qual é? Aqui foi o EVA, bege, na anilina, passei primeiro no álcool puro, viu, passei primeiro no álcool puro, e depois, no vermelho, na anilina vermelha, viu, Simone Alves Nery, e me deu essa cor maravilhosa, Simone Alves Nery, boa noite, boa noite, Josemaria, você sempre arrasando, parabéns, Elza Cabeleira, Cabeleireira, Cabeleireira, sou de Araruna, Pará, não, Paraná, seja bem-vinda, meu amigo, Aparecida Mena, eu vi essa aula no Kawai, que foi isso? Foi Duda, vamos fazer aqui, Ah, o Silane Carta, está mandando um oi, foi minha, minha neta, que colocou no Kawai hoje, no Kawai, no TikTok, quando ela vem para cá, ela fica, mexendo em minhas redes sociais, eu digo, mexe aí, bota um bocado de coisa, aí ela colocou, no Kawai, no TikTok, a Silane Carta, a gente chegou atrasada, mas chegou, seja bem-vinda, meu amigo, Dilma Lacerda, boa noite, sou de Salvador, Bahia, estou apaixonada por esse girassol, que bom, me chama para um orçamento, Adelina Alves, boa noite, boa noite, Bete Oliveira, o lugar da farinha, o lugar da farinha, dá para usar areia fina, areia, colorida, areia colorida, aqui encontro em casa de, você pode usar areia colorida, você pode usar, utilidades, farinha de EVA, eu tenho também farinha de EVA, só que eu já tinha feito essas, aí eu não vou desperdiçar, né, olha só, minha gente, que coisa linda, boa noite, olha só, que coisas lindas, tem mais ali, ali tem mais, Carmen Brito, você é muito fã, meu Deus, ali tem mais oito, obrigada, meu amor, vamos montar, o nosso arranjo, eita danado, Rosana Silva, sou de, Vila, São Silvestre, Estado de Roraima, pronto, olha só, para esse copo de leite, eu usei o que? O copo de leite, gala, G, e a folha, tudo nesse frisador, para o girassol, G, para o girassol, G, eu usei também, o copo de leite, gala, G, e a folha, e a sépala, tudo nele, para o girassol, P, eu usei, a folha, o copo de leite, gala, G, e o copo de leite, P, olha só, que perfeição, que lindeza, então, esses dois, o kit, fica, por apenas, setenta e oito reais, o kit, do copo de leite, G, e o P, setenta e oito reais, viu? Quem quiser só esse, é vinte e nove, quem quiser só o grande, é quarenta e nove, e agora, os acessórios, que eu vou usar neles, no copo de leite, eu vou usar, no copo de leite, eu vou usar, o marcador, da costela de Adão gigante, que é quarenta e cinco, e no girassol, eu vou usar, a costela de Adão GG, muita gente aqui perguntando, que cor você pintou, o copo de leite, o copo de leite, eu usei o EVA bege, usei o EVA bege, e, mergulhei no álcool puro, mergulhei no álcool puro, e depois, na anilina vermelha, ó, usei aqui, para esse girassol, eu vou usar, eu coloquei aqui, a metade de uma argila, coloquei uma metade de argila, aqui dentro, coloquei serragem, e vou, colocar aqui, os meus, girassol, porque eu preciso, de um, de um arame, grosso, para o galho, porque, se eu colocar, um arame fino, ele vai ficar caindo, e não é isso, que eu quero, então, para um galho grande, tem que ser, um arame, bem resistente, tá bom? Tá muito alto, deixa eu fechar aqui, mais ele, Edilene Dias, oi, boa noite, boa noite, Edilene, Mônica Pereira, Dionédia, que aula maravilhosa, obrigada, meu amor, Zeta Tavares, boa noite, professora querida, boa noite, deixa eu pegar, os outros aqui, eu sou tão exagerada, gente, tudo, eu só quero muito, só quero grande, vai, Mônica Pereira, encantada, com essa aula, tudo lindo, e harmonioso, obrigada, Gracieta Silva, boa noite, professora, boa noite, meu amor, Mari, Marizan Nascimento, Mari Flores, boa noite, Euclise da Cunha, boa noite, seja bem-vinda, Adriana Martins Correa, pode ser lavados, pode ser lavados, pode, eu, eu não lavo, meus arranjos, eu, eu passo um lencinho, um lencinho, um medecido, e tiro as bolsinhas de mosca, tiro a poeira, tiro tudo, Elisanete, Elisanete, Elisanete Baima, acho que é mais ou menos isso, depois calcula para mim o valor do frete, era para o seu telefone, cadê o caderno? Pronto, meu amor, você, você, pode pegar aí, você manda o, o, o CEP no, meu WhatsApp, 749-8823-4556, Dilso também está anotando aqui seu contato, e eu entro em contato com você, logo que eu terminar aqui, viu? Ela mandou o número aqui, é celular isso aqui, não, ah não, ela mandou só o, o, como é que chama? Uma da cidade, que não é o númerozinho? DDD? O CEP. O CEP? Pronto, anota aí que eu, que eu chamo ela. Como é que vai chamar? Pelo CEP. Quem é, como é o nome dela? Elija, Elijanete. Elijanete, em vez de você ter colocado o CEP, você coloca seu, seu WhatsApp, com o DVD, que aí eu lhe chamo, viu? Porque eu não tenho como fazer, esse orçamento para você, e enviar para você, eu tenho que enviar pelo WhatsApp, então, tu me chama lá, no 749-8823-4556, tá bom, Yassi Soare, Yassi Soare, boa noite, vocês estão bem? Estou bem, meu amor, e você também está bem? Menina Lecar, boa noite, já tenho esse frisador, vou fazer. Que bom. Ana da Silva Pereira, você está me ajudando, a melhorar meu trabalho, antes, eu não pintava, e achava que, faltava algo, gratidão sempre. Obrigada, meu amor. Adelina Alves, manda para mim, já quero. Dina Etcari, eu estou aqui, coladinho em vocês. Marisa, Marisa Andréa Neves, sempre arrasando, que Deus abençoe, sempre vocês. Amém, meu amor. Rosa Maria Vilar, boa noite. Boa noite, Rosa. Maria Elisa, hoje vem para Camarçari, Bahia, pois está muito show, Deus abençoe suas mãos. Amém. Rosa May, boa noite, cheguei agora, que pena, perdi como faz o miolo. Mas a live está salva, viu? você volta e assiste, do comecinho. Aqui fica salva, tá bom? Nida Santos, boa noite. Que frisadores é esse? São os frisadores do copo de leite, gala G e P. Marilene Vieira, aula cheia de aprendizado, parabéns vocês, casal 10. Obrigada, meu amor. Cleide Xavier, boa noite, cheguei atrasada, que pena. Está valendo, meu amor. Alessandra de Aracaju, esse copo de leite já é meu. Vai rezando aí, Alessandra. Marilene Gonçalves, aqui só esperando a hora da montagem. Isso é só acessórios, viu meninas, que eu estou colocando aqui no meinho. Lourdes Aguiar, boa noite. Boa noite. El Cilene Lima, boa noite, amados. Boa noite. Nilda Santos, boa noite, sou de Salvador, Bahia, lindas suas flores. Obrigada. Odelma Ventura, eu tenho um monte de frisador. Já, já eu viro pra vocês. E pouca ideia na minha mente. Bota essa ideia pra funcionar, meu amor. Maria Sena, boa noite. Qualquer coisa, pode me chamar, que eu tiro as dúvidas, viu? Ismênia Monteiro, sou de quantas pétalas? De que, meu amor? Edizangela Barreto, sou de Salvador, Bahia. Elisabeth Castelo Blanco. Minha nada tá em peso. Tarde, Musbelo, sou novo aqui no grupo. Seja bem-vindo. Cleide Souza, tá linda, boa noite. Boa noite, Cleide. Milha Centurion. Bueno, se eu, como é? Bonito Girassol, me encanto. Neide Cardoso, esse frisador é lindo, tem um G. Adeilza Galdino, mostra novamente os frisadores. Vou mostrar agora, viu? Deixa só eu finalizar aqui, esse arranjo, porque a gente ainda tem Luciana Soares. Eu acho que não. Tem quanto de altura esse arame do Girassol? Meu amor, a altura é você quem diz a altura que você quer o seu arranjo, dependendo do seu vaso, viu? Regina Oliveira, um luxo. Tem uma, tem uma, tamas, quanto pode se vender um arranjo desse pronto, mais ou menos. Olha, esse arranjo, eu vendo ele de 180, 200 reais, viu? Sandra Soares, boa noite a todos. Ih, tá um preço barato, viu? Tá caro não. Boa noite. Osana Silva, tá dando um show, parabéns. Carmem Raiane, vamos compartilhar, meninas. Eliane Silva, aula top, tô amando. Graciette Silva, pena que já cheguei no final. vai ficar gravado. Tá, Rosana Silva, eu sou completamente leica com EVA, cola. Cola na Flores do Vale, cola em mim. Menina, vem cá, sou de Senador Pompeu, Ceará, já tenho esse frisador, vou fazer amanhã. Eita benção, assistindo a Flores do Vale, é isso. Eliane de Moraes, boa noite, pro. Boa noite, meu amor. É de Zangla Barreto, eu quero zap. Oi, quero zap. 7474988234556. Quantas pessoas estão ao vivo? 264. 264 pessoas, não chega a 300, de jeito nenhum. Mas eu sou abençoada e fico agradecida por essas 264 pessoas na minha live hoje, sábado, 10 horas da noite. Maravilha, tudo de bom na minha vida, vocês são benção. Viu, ser evangelista, o frete é por peso? Oi? O frete é por peso? É sim. Correio cobra por peso. Luzima Lima, boa noite, tá muito lindo. Sandra Soares do Santo, quanto fica um arranjo de girassol? Já respondi, de 180 a 200 reais, viu? Nida Santos, parabéns, seus arranjos, tá show de lindo. Elisanete, depois eu pego o sobrenome com ela. É 98, 98, 98, 98, 98, 93, 38, E aí, gente, esse arranjo de girassol ficou bonito? Elisanete, já anotei, viu? Rosilene Lima, Boa noite, que girassol lindo, amei. Gostaram, gente? Vamos armar agora o copo de leite. Tereza. Querem tirar logo um print? Vamos tirar logo um print aqui do girassol para depois finalizar com os copos de leite. 10 e 10. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pronto. Vou colocar ele aqui nessa mesa. Mostrar a minha mesa, colocar ele aqui pertinho de mim. Tereza, Cristina, boa noite a todos. Deixa eu ver se com essa luz aqui fica melhor a cor. Sem essa luz, ficou melhor? Escuro. Ficou? Então vamos ligar. Pronto. Por copo de leite, eu escolhi esse vaso aqui, coloquei algumas... Lenda oiveira, boa noite. Coloquei aqui argila, serragem e algumas cascas. Macilene, coxa, boa noite, amei. Lindo girassol, perfeito, parabéns. Boa noite, obrigada. Keliane Ribeiro Arte, uau, que maravilhoso Dionete, meu Deus. Gostou, Keliane. Esse é seu, Keliane. E o outro é de Carmen Rayane. Ele é só dando as coisas dos outros, né? Nem pergunta a mim se é pra dar. Zilma Nascimento, Zilma Nascimento, Zilma Nascimento, me encanta este girassol. Banda dos Santos, esse arranjo é de chão? Não, meu amor. Você pode colocar em um aparador. Amanhã eu vou preparar as fotos de um aparador, colocar eles no aparador. Viu? Maria Lucy Cleide, boa noite, sou de São José dos Campos, tenho muito frisador, estão todos guardados, não coloquei em prática. Pois coloca, meu amor. Hoje sou costureira. Vamos colocar em prática. Roselena, boa noite, sou de Resende, Rio de Janeiro. Seja bem-vinda. Francisca Coxa, boa professora Dionete, arrasa como sempre. Obrigada, meu amor. Vamos colocar as costelas de Adão, né? Do marcador. Esses, 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 esses marcador são muito lindos, gente. Muito, muito, mas muito lindo mesmo. Depois a gente dá uma ajeitada assim, viu? Maria Lucy Cleide, boa noite, professora. Boa noite, meu amor. Pensei que a Helena já tinha ido dormir, estava caladinha. Marilene Gonçalves, lutando aqui para assistir até o final, pois a NET não está colaborando. Segura essa danada aí. Segura essa danada dessa NET. Júcia Oliveira, muito lindo, Deus abençoe, sou de Santo Antônio de Jesus. Helena Duarte, boa noite, ficou lindo. Alessandra Santos, e o meu, Sombra, o seu é um abraço e um aperto de mão. Quando a gente chegar aí, né, Deus? É, vou dar um abraço para você aí. Que é Liane Ribeiro Arte, quero mais, como é? Quero mais, não, quero mais não, que você disse que era só dela. Eita, ciúme danado. Está vendo, Carmen Rainha, que você causou fazendo a discórdia em Keliane e Alessandra Santos? E agora, o que é que eu faço? Esquente não. Essa discórdia. Alessandra, eu vou ficar na torcida para você ganhar isso aí. Deixa comigo. Maria José Alcântara, tudo muito lindo mesmo. Esmênia Monteiro, são quantas pérola que pega em cada flor do copo de leite? Aqui tem três pérolas, P, PP, duas P, uma M, uma G e duas GG. Olha, Carmen Rainha, Dilson, o do girassol é meu, que a Liane já tem. Está vendo, que a Liane já tem? Para quem você quer mais? Agora, Carmen Rainha, e Alessandra, eu vou ficar torcendo para ela ganhar no sorteio. Está tudo certo aí, já está tudo combinado. Vai dar certo. Eliane Lopes, boa noite, lindo demais. Boa noite. Ó, DELMA Aventura, o Sombra está cansado? Ô, minha filha, você, é, tô, viu? Tô, agora eu cansei, hoje eu cansei. A voz já está se arrastando aqui, ó, mas vamos até o final. Se Deus quiser. Rosilene Lene, Lena, o girassol é lindo, mas o copo de leite não tem, não tem pareia para ele. Está lindo, né? Olha, Keliane Ribeiro Artes, eu, vou já botar, o baby para dormir, aí tem que sair, se não, ela não dorme e fica tarde. Marilene Vieira, pois eu fico doida para ter cada um desses frisadores e não tive condições de comprar ainda. Amo fazer flores. Vai ter, meu amor, vai ter sim, Deus proverá. Norma Alessia, Norma Alícia, hermoso maestra, saudações e bênçãos. Obrigada, meu amor. Carmen Raiane, cadê o bolo, Nilson? E o café? Ah, minha filha, já comi bolo, o Rabino Tatu. Você está pensando que ele ainda não comeu, é? É por isso que eu fiquei fraco. Você está por fora. Fui comer bolo e o Rabino Tatu ali, pronto, já era. Vou tomar um café, ele faz espertada. dia de live, eu tenho que fazer alguma coisa, porque senão... Não tem live. Carmen Brito, eu quero esse copo de leite para mim. Zerou os comentários. Estou finalizando aqui, gente, e já vou soltar a palavrinha mágica para vocês, viu? Já que zerou, eu vou tomar um café, porque já viram aí que eu estou cansado. Então, estou terminando aqui, finalizando, e vou... Eu quero que vocês me digam aí o que acharam da aula de hoje. Tá, viu? Se gostaram do girassol, dos copos de leite. E aí, gente, a montagem, eu quis trazer essa montagem assim, mas, você, na hora de montar o seu copo de leite, você pode montar da forma que você quiser. Da forma que você quiser. não se prenda... não se prenda... na minha montagem, viu? A montagem é a que você quiser, a que você desejar. só ajeitando aqui. Ele está me fazendo inveja, velho, com o cheiro do café aqui no meu nariz. Ai, que delícia. Vamos, o café, gente. Duas xícaras. Ai, trouxe para mim também. não trouxe não, é duas xícaras para mim. Ah, tá, mentira. Estou finalizando. Desembaracimento disso, vai comer bolo, minha filha, já comi, eu fiquei fraco. Eu como demais. Ai, ai. Se eu comer mais, eu durmo agora, viu? E aí, gente? Valzinha Santos, isso é hora, Valzinha, Boa noite, casal abençoado, de Santa Marta, boa obrigação. Gostaram, gente? do copo de leite. Olha só, que coisa linda. Paloma Pereira, qual o valor desse copo de leite? O copo de leite Galagê, ele está de 49 reais, viu? Fica cheirando aí. Olha só, gente, vamos para o print? Copo de leite vermelho, combinando com a minha blusa. Alessandra de Aracaju, Alessandra de Aracaju, Sombra, olha a dieta. Vamos, gente, tirar o print. Eu estou de dieta mesmo, viu? Maravilhoso. Valzinha está pedindo para você mostrar os frisadores. Vou mostrar agora, Valzinha. Deixa só eu colocar uma folhazinha aqui, onde eu estou vendo que está precisando de uma folha. Carme Brito, preciso aprender a montar Arranjo, pois é o... é que tenho mais dificuldade. Pronto. Deixa a tua imaginação fluir. É, e os meus vídeos no YouTube, na página, sempre eu mostro montando, viu? Aí você pega uma ideia. A vozinha está sem energia, por isso que ela chegou agora. Pronto, gente. Gostaram do meu copo de leite? Eu amei, gente. Eu amei. Tanto o girassol, como o copo de leite. Deixa eu passar para cá. Ele trouxe um cafezinho para mim, gente. Só que eu não vou ter tempo de beber agora. Então, as duas propostas lindíssimas que eu trouxe para vocês hoje. Está aqui, o girassol e o copo de leite. Dois arranjos lindíssimos, grandes, em duas horas de relógio, viu? Vira, Maria, em duas horas. Feito em duas horas. Porque quando eu comecei, foi às oito e vinte, oito e quinze, oito e vinte. Então, fiz dois arranjos grandes em duas horas de live. Está bom? Ultrapassa, ultrapassa. Porque minhas lives eu só começo orando os salvos. Está bom, meus amores? Então, ficou aí a proposta para vocês de dois arranjos lindíssimos para você arrasar. E agora, a gente vai, vou mostrar os frisadores e vou dizer para vocês a palavrinha que vocês vão digitar aí para ganhar o kit de pétalas pintadas e frisadas. Usei por girassol três frisadores, o copo de leite gala vinte e nove reais, o copo de leite gala G quarenta e nove reais, e a costela de Adão GG setenta e três reais. esse kit esse kit ele fica por aqui, kit de girassol gala cento e cinquenta e um reais, cento e cinquenta e um reais, beleza? cento e cinquenta e um reais. O copo de leite que eu fiz o copo de leite eu usei esses dois frisadores o copo de leite gala de quarenta e nove o G e a costela de Adão marcador quarenta e cinco então fica noventa e quatro reais para você fazer esse copo de leite maravilhoso noventa e quatro reais. Se você for querer os quatro frisadores para montar o girassol e o copo de leite tá o kit girassol e copo de leite gala cento e noventa e seis reais. Esses quatro frisadores maravilhosos que você faz inúmeras coisas com ele, viu? Não é só isso. Você faz inúmeras coisas. Tá bom? Então vamos lá vou soltar a palavrinha você vai colocar aí a palavra costela costela coloca essa palavra aí costela viu? A Cláudia Santana está perguntando se paga a frente nas pétalas pintadas e frisadas. Paga sim meu amor porque o correio é quem deixa na sua residência tá bom? enquanto você digita aí a palavra costela eu vou tomar um cafezinho que eu tava morrendo de vontade de tomar um cafezinho e aí quem quem quiser adquirir as pétalas pintadas e frisadas pra montar o seu arranjo em casa é só me chamar no 749-8823-4556 e eu mando Rapidex Valzinha Santos show de bola de honesto você está sempre de parabéns seus trabalhos são lindos Deus continue abençoando sua vida e toda sua família obrigada obrigada meu amor Deus abençoe você também viu a Valzinha chegou chegando pois é não chegou a 300 pessoas então vai ser compartilhado vai ser sorteado só o kit de pétalas pintadas e frisadas não tem o celular quantas pessoas? tem 220 esse aqui tá esse daí tá quanto? esse aqui travou 264 24 então gente vamos lá digitem aí a palavra costela que eu vou fazer vou lá agora sair daqui agora pra mim no no sorteador pra colocar lá viu então não chegou a 300 pessoas como eu disse eu sortearia dois kits de pétala pintada e frisada pra se chegasse a 300 pessoas não chegou eu como sempre sorteio o que foi feito na live né então quem ganhar quem ganhar vai a não ser que se quiserem eu faço dois sorteios uma pessoa ganha o kit de girassol e outra pessoa ganha o kit de copo de leite que são dois arranjos e aí o que é que vocês acham são dois arranjos vamos fazer assim dois sorteios uma pessoa sorteada ganha o kit do girassol completinho e a outra pessoa ganha o kit do copo de leite vamos fazer assim meu povo hoje sim agora o que estão falando a respeito 2 sorteios pronto 2 sorteios eu vou fazer viu 1 uma pessoa sorteada vai ganhar o kit do girassol porque eu fiz dois arranjos grandes uma pessoa sorteada vai ganhar o kit do girassol e outra pessoa vai ganhar o kit do copo de leite beleza a Sandra Assunção disse que você é muito especial obrigada meu amor então já vou aqui vou começar aqui carregar comentários você é show obrigada meu amor tá carregando aqui os comentários viu vão comentando aí costela vai ter dois sorteios e como eu disse uma pessoa vai ganhar o kit do girassol e a outra pessoa sorteada vai ganhar o kit do copo de leite tá certo então primeiro eu vou sortear o kit do girassol beleza meninas vão comentando aí tá carregando aqui pronto saiu uma pessoa aqui Silvia Tereza tá aí Silvia Tereza Silvia Tereza está aí se não tiver a gente passa pra outro sorteio viu veja aí viu se não responder vamos pra outro vou contar até 10 viu 1 2 3 4 5 6 7 tá botou aqui estou está pronto anota aí Silvia Tereza você é de onde Silvia Silvia você é de onde comenta aí Silvia você é de onde vamos lá para o outro sorteio agora o copo de leite viu tá carregando aqui carregando carregando gente saiu mais uma ganhadora aqui do copo de leite agora Elisângela Elisângela Eli Elisângela Elisângela Eli pronto estão aí Elisângela Eli anota aí amor Elisângela você está aí comigo responde aí meu amor Elisângela Eli vocês me chamam no whatsapp 749-8823-4556 viu para entrar em contato comigo que quem paga o frete é o ganhador tá bom meu amor então me chama no whatsapp Elisângela está aí responde Elisângela deve estar que ela comentou agora costela estou no meio das duas está dando para ver para pronto está que bom vamos lá gente dá um print para pegar os dois arranjos então a Silvia não foi Silvia Tereza ganhou o kit do girassol e a Elisângela ele ganhou o kit do copo de leite tá bom prontinho prontinho então gente quero agradecer a vocês que estiveram comigo nessa noite de sábado em novo horário que Deus abençoe cada um de vocês que papai do céu deu um final de semana maravilhoso um domingo abençoado em família em família e que na segunda-feira vocês possam estar bem para começar a semana com muitos arranjos lindos e quem quiser me chamar no WhatsApp sou representante dos frisadores da Kellyane Ribeiro Artes para quem não me conhece sou Dionete da Flores do Vale recebo seu orçamento quero fazer o seu orçamento com certeza 749-8823-4556 e essa semana tem promoções viu até o dia 10 de março a Kellyane Ribeiro vai estar aniversariando e quem ganha o presente é você viu muitos brindes e estamos na promoção viu então quer um orçamento chama a Flores do Vale no 749-8823-4556 e além disso além dos brindes da empresa você ganha desconto no frete e ganha um curso online da Flores do Vale chama no orçamento e vem você não tem nada a perder colando na Flores do Vale beijo meus amores amo vocês obrigado a todos a todos que estiveram comigo amo vocês beijo obrigado a todos Obrigado.